Podemos iniciar convidando já para a mesa nossos debatedores, expositores e experientes companheiros e companheiras. João Paulo, coordenador, coordenação nacional do MST. Aqui o nosso digníssimo representante, como eu falei, a gente trouxe movimento social, trouxe gente de várias áreas da diversidade, uma pessoa pouco conhecida por todos nós, José Genuíno, ex-deputado federal, segundo ele, sem cargo, sem voto, mas com o direito de crítica e o direito de falar o que pensa. É isso aí. O Ari Vanazzi teve que dar uma saidinha. Ah, está aqui o Ari. A Ari Vanazzi, prefeito de São Leopoldo. Eu estava olhando lá no fundo, achei que você já tinha. Tudo bem aí? A companheira Suzy Rodrigues, que é Superintendente Regional do Trabalho em Pernambuco. Nós queríamos muito ter aí... Ela é Superintendente Regional do Trabalho, mas foi... Foi não, é, né? Essas coisas estão no sangue. É bancária, é sindicalista. E eu tive a oportunidade também de ser presidente da CUT quando ela estava também na CUT Pernambuco. Então, esse cabe aqui. A Rosirene Corrêa, nossa companheira vice-presidente do PT do Distrito Federal. Ela é dirigente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. E a Rosirene foi recentemente candidata e tem uma experiência bastante grande aqui para dividir com a gente nessa manhã de hoje. E, não menos importante, a nossa companheira Denise Mota Calga. A Denise é atual secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Tem uma vida dedicada a essa luta, além de tantas outras. Eu conheci a Denise na ISP, na CUT, foi minha companheira dirigente junto na CUT. E hoje está atuando em um espaço público que efetivamente coloque em prática políticas públicas que interessam os municípios. Claro que todos aqui têm uma... Mas que interessam os municípios. É uma temática, é uma agenda absolutamente fundamental da gente debater aqui hoje e nas eleições. Então, a ideia combinada com os companheiros e companheiras é a gente fazer isso. 15 minutos de fala para depois mais 15 de cada um. E aí a gente abre o debate até o pessoal cansado, certo? Apesar de que aqui dificilmente eu vejo gente cansada, porque militante do PT, dirigente do PT, já demonstrou que pode ser qualquer coisa, menos gente cansada, certo? O Lula está lá para mostrar isso. Eu duvido, participei de muito debate e duvido que tinha alguém que imaginava que o Lula ia sair, ia recuperar os direitos políticos e ia vencer, ia se candidatar e ia vencer a eleição. Então, quer dizer, a força de um partido, claro, com a pessoa, com o símbolo, que é o Lula, mas a força de um partido, que é o principal instrumento da classe trabalhadora, da esquerda, do Brasil, na América Latina e é isso. Vamos que vamos. Aqui no sorteio realizado democraticamente, o João Paulo ficou para ser o primeiro a falar. Ele vai ter que ir em uma outra mesa e depois ele volta. Então, João Paulo, você tem direito aos seus 15 minutos. Muito obrigado pela vida. O microfone é um só, né? É esse? É uma microfone. Ah, tá. Não, mas acho que dá para... Tá bom. Muito bem. Bom dia, companheiros, companheiros. Bom dia. Bom dia. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa do Arthur e todos os demais que estão com nós aqui e dizer da alegria que para nós do MSB foi ser convidado para essa mesa, viu Arthur, pela Fundação, para participar de uma prova tão relevante e importante como essa. Eu nunca fui candidato, não é vereador nem deputado, então corro o risco de falar um monte de propriedades aqui, viu Anásio? Com tanta gente experiente nessa mesa aqui que já fez as duas coisas com muita autoridade e foi ser candidato, participar das eleições e fazer o trabalho básico. Então corro o risco aqui de falar o que não deve, então vocês perdoem. E vou fazer essa pequena delicadeza de ir em uma outra mesa aqui ao lado um minuto e volta aqui para a gente fazer o debate junto. Nós temos infiltrado do ST aqui para ficar acompanhando. Eu acho, compas, que em cada eleição, em cada momento político que a gente vive é um momento diferenciado e é muito difícil a gente querer reproduzir como é que foi a última eleição para a próxima e como é que a gente fazia o trabalho de base na década de 80 para o momento agora. Outra realidade, outro público e assim por diante. E fora isso, Janinho, eu tenho comentado por aí que a nossa geração que está aqui nessa jornada, nós ainda temos que fazer uma missão super difícil que é a transição do povo do papel para o povo da internet. Então, eu vejo em dois mil anos, estou procurando essa tarefa, os nossos filhos e netos já não vai saber mais o que é papel. E a nossa turma, no passado, não usava tecnologia. Então, isso não é simples na vida real, eu estou falando como uma brincadeira, mas dizendo que isso não é pouca coisa. Talvez daqui a 20 anos nós não vamos ter essa duplicidade de papel, tecnologia, como nós estamos tendo que fazer agora. Nos coube nesses dois mil anos, viu? E acho que essa eleição, um pouco disso, não há marca do povo que ainda está no papel, de um povo que não sabe mais o que é papel e vai ter que fazer o trabalho de nós. Não sabe o que é entregar um panfleta, um santinho e o que só sabe fazer com o WhatsApp, entendeu? Essa confusão poube a nós ter que tratar ela com o devido carinho. Então, pensar nos dias de hoje, o trabalho de paz em eleição, eu acho que também parte desse tema, dessa transição geracional e dos dias de hoje. O segundo componente que eu queria chamar a atenção é que eleição vai estar muito voltada para a conjuntura política nacional. Eu posso afirmar que nós estamos no nosso melhor momento da esquerda genuínea, nos últimos três anos. imagino você que a última grande vitória política, antes desse momento, na minha opinião, foi a vitória do Haddad para a prefeita de São Paulo. Nós estávamos no assenso. De lá para cá, é só porrada. Eleição da Dilma ganhamos com dificuldade enorme, um congresso difícil, as prisões, golpes, tal, tal. E agora, que é o nosso melhor momento político, depois de dez anos. E o nosso momento político não quer dizer que é o nosso melhor momento de conquistas econômicas para a nossa base social. Se nós for ver o dia de hoje, ainda a situação é tão difícil. O nosso governo não conseguiu resolver problemas pendentes, tinha uma expectativa para nos ajudar a ter munição para fazer a caminhada e fazer o trabalho de paz. Nós ainda estamos no campo das ideias, na formulação do projeto que nós queremos resgatar. E, por fim, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente polarizada, que, obrigatoriamente, nós, quando descemos os municípios, as nossas bases, nós vamos ter que lidar com muito carinho de como nós tratarmos a polarização nacional e como ela reflete na nossa base, no nosso dia. Então, veja que eu estou introduzindo aqui três questões relevantes. Na minha opinião, é um período de transição geracional, importante, que nos obriga a ter que lidar com papel e lidar com o povo da internet. É um período que o governo nosso, apesar de nós estarmos no melhor momento da política, o governo ainda não conseguiu atender às demandas, expectativas que nós tínhamos. E isso não é pouca coisa. E é um período de muitíssima polarização. Inclusive, a nossa campanha terá que ter cuidados do ponto de vista da segurança, do que fazer e do ponto de vista de como tratar essa polarização na base, da vida real do nosso povo. Feito isso, o que eu acho, meus caros camaradas, com muita instância, tem verdade para falar isso? Eu vou citar aqui, sem nenhuma prevenção, o Lênin. O que o Lênin achava da imprensa revolucionária naquele período de 1917 e as tarefas que ela tinha naquele período. Eu acho, camaradas, que nesse momento, o Lênin está muito presente numa frase que ele fala sobre o papel do jornal e da comunicação, que ele tenta explicar em três grandes frentes. A primeira, Arthur, é sobre o jornal que tinha que ter um papel comunicador, de fazer comunicação com as pessoas. E eu acho que o nosso candidato, que vai fazer o trabalho de base para a dezembro do Lênin, ele precisa e vai ser um comunicador natural. Ora, dos que se acham digital influência, que agora essa é a moda do governo, eu até brinco por isso, eu sou agricultor influência, eu não vou ficar de fora, não é um jeito de fazer parte. Mas dos que se acham digital influência, mas na prática ele vai ser isso. Alguns se empolgam de mais das suas 58 por dia da gravida. Mas é o que temos para a gente fazer o debate político com o ex-comunicador, que vai ser na prática o nosso camarada, que vai estar lá no município fazendo a comunicação com o seu povo e desmontando as ideias. O Lênin também trazia um segundo componente, o papel do jornal que se aplica ao nosso candidato, que é o candidato como um organizador. Ele não tem tempo e não tem organização suficiente na nossa base popular, na periferia do campo, que o candidato seja, na prática, o fruto de um processo punido de organização. Esse processo de organização nós já tivemos em determinado momento na sociedade, mas hoje ainda está frágil. Então, ser candidato, fazer trabalho de base, necessariamente cumprirá o papel de ser um organizador. E um organizador das coisas mais básicas, que é desde a quermestre, o bingo, da secretaria, da reunião, até, claro, da base do partido, do movimento popular e assim. E, por último, que o nível de desgaste nosso, de enfrentamento, com a polarização foi tão grande, que este candidato, que ele também vai ter que ser um formador. Por isso, o trabalho de base passa por você formar uma geração de jovens, de companheiros, que vão vir para a luta, e que muitos deles, e Arthur, vai ler a palavra CUT como CUT, porque ele não participou de processo, e compreende que aquela sigla não é CUT, é CUT. Ele vai ter que trabalhar de coisas básicas, do papel da reforma hidrária, do papel das políticas públicas e da conquista, e ser um processo de formação política, que vai caber em cada um de nós. Então, veja, o candidato, o trabalho de base, e é o projeto político de disputar o nosso período, passa, na minha opinião, por este pé, onde nós temos bons comunicadores, bons formadores e bons organizadores, que em uma pessoa, como diz a juventude, é um cônvore que o militante interar que fazer essa missão. O tempo é curto, a gente, se tivesse tempo que é uma manhã, falando sobre cada item desse, mas é a vida, não deve estar correto. O primeiro bloco de questão que eu queria enunciar, isso como meta, trabalho de base, o segundo, é que eu acho que nós temos que fazer um esforço com a esquerda, que os nossos trabalhos de base, o nosso processo organizativo, ele tem que ser encarado, nesta eleição, como uma guerra política. Uma guerra política, porque a direita precisa ganhar essa eleição municipal para eles acumular força para as tarefas do próximo dia. E como guerra política, nós não devemos comporar, mas devemos analisar o que foi a experiência do Conselho Tutelar agora na disputa na periferia do Brasil Fundo, onde o Conselho Tutelar foi o primeiro esforço deles de trabalho, de base, de organização para eleger um novo Conselho Tutelar para as disputas deles. Se isso está previsto no próximo período, na minha opinião, nessa guerra que nós vamos entrar chamada eleição municipal, numa conjuntura polarizada, eu desconfio que o nosso trabalho de base, o nosso processo organizativo e a nossa campanha, ela tem que ser diferente do que é a lógica eleitoral real. Nós não podemos se misturar no sentido de que os nossos candidatos, ao fazer trabalho de base, não levam em consideração que os nossos princípios organizativos não é somente disputar para ganhar todo o custo. O nosso princípio organizativo precisa ser disputar para acumular do ponto de vista de processo, de luta e de construção do novo período. E para acumular nessa conjuntura, desconfio eu que nós precisamos continuar propagandando as bandeiras históricas da classe trabalhadora. Nós temos que recuperar elas. O debate do mundo dos trabalhos está presente. Se nós abandonamos essa bandeira, nós deixamos o elemento central da disputa do nosso povo. A bandeira histórica do papel do Estado na sociedade, a questão do internacionalismo e o que nós historicamente defendemos. Isso tem que ser parte das nossas tarefas políticas da defesa. O papel das mulheres na ruta política, a nossa defesa intransigente contra o racismo. Todo o nosso debate sobre reforma grávida, nós temos uma geração, lembrem vocês, que não participou do processo de enfrentamento da formação da década de 80. E cabe a esses, que vão fazer o trabalho de base, ser portador e defensor das bandeiras históricas do nosso povo. Nós não podemos perder de vista sob pena de ter prejuízo gravíssimo ao organizar o trabalho. Também quero chamar a atenção que esses, ao fazer o trabalho de base, precisam defender as bandeiras nossas da atualidade. Tem pelo menos três bandeiras da atualidade que nós não podemos perder de vista. A primeira é a questão climática e ambiental. A conjuntura nos atropelou, gostando nós ou não, questão climática não é mais um debate dos indígenas, não é mais um debate dos zongueiros, dos bichos grilos, dos agroecológicos, é do povo. Do mundo. E como é que você transforma isso num debate político? Para quem está lá no interior, se transforma isso, de que essa bandeira, ela tem lado, ela tem cor, ela tem referência. Quero chamar a atenção que o debate da fome precisa voltar com muita força a forma de discutir com o nosso período. A impressão que eu tenho, em geral, quando a gente fala de debate de fome, é que uma responsabilidade do prefeito resolver, do governador e do ministro e eu, só tem que denunciar a fome. Não. A fome é uma tarefa coletiva e nós desenvolvemos. Quando nós estivermos, ao longo da pandemia, convencendo-se em terra que tinha que produzir comida para entregar, como solidariedade, o nosso povo da cidade leva com fome, é porque sabíamos os limites do Estado para resolver isso. E o dia de hoje, o presidente Lula, que é o nosso líder maior, diz, a minha tarefa política é principalmente para bater a fome. Nós não podemos deixar o Lula com esse discurso como um chabão. Ele tem que ser consequência do seu liderado no dia a dia. E isso tem que fazer parte do processo de organização do trabalho de casa. E a terceira questão, em nome do ar, é a luta contra o fascismo. Nós não podemos cuidar disso. A luta contra a extrema-direita, nós temos que explicar para a vida real do nosso povo como parte desse método de trabalho de base. Para eu ir terminando, quero chamar a atenção que o nosso trabalho de base no próximo período, nós temos que adquirir a nossa formulação política, o que os cubanos chamam de batalha das ideias. A derrota é que nós tivemos em 2018, o bolsonarismo, mas perdemos a batalha das ideias em temas mais simples possíveis. O nosso trabalho de base no próximo período, ele precisa de companheiros e companheiras que vão ser grandes batalhadores com um modelo de sociedade diferenciado. E eu acho que esse conceito da batalha das ideias tem que ser de processo. Tem que ser de uma perspectiva política, de organização, de médio e longo prazo. E, por fim, é a ideia, camarada genuíno, clássica, de participação popular. Esse conceito de participação popular foi mudando ao decorrer do processo, mas se nós formos levar na prática o nosso exemplo pedagógico do governo Lula está muito, muito, de participação popular. E aqui eu estou falando de nós, para nós, de quem defende esse governo. A experiência de construção do plano da transição do governo Lula foi fantástica. dois mil companheiros se envolveram com essa transição. Nós conseguimos dar um salve. E recuamos nesse momento agora. Nós temos que ter exemplos pedagógicos, como foi o nosso modo de governar no Partido dos Trabalhadores em vários estados, o papel de participação tomando a decisão. E aqui não é uma concepção razista do conceito de participação popular. É uma disputa que você tem que formar a geração e as pessoas para se formar, para estar na guerra, elas têm que fazer parte dos combinados das decisões. E eu quero muito chamar a atenção do conceito popular para nós, que nós estamos perdendo. Nós temos feito propaganda por aí e nós utilizamos muito no MST, nós somos um movimento popular. porque em termos de rede social, tudo virou social. Você pode ter um movimento dos criadores de cachorro-punto, maravilhoso o seu movimento social, mas ele não é. Por isso, o conceito popular de participação das pessoas na tomada decisão da construção tem que ser um conceito importante como parte desse processo. Acho, diante dessas tarefas que estão colocadas, que tem uma tarefa mais difícil que é, além do conteúdo, a tarefa de método. O método de organização popular e de trabalho de base no próximo período, eu acho, e como isso termino, como parte dessa contribuição a cada companheiro e companheira, ela tem que ser um projeto político da esquerda. Trabalho de base, ninguém faz um trabalho de base só porque é bonito e nas casas das pessoas ou em reuniões e assim por diante. A gente faz trabalho de base por algum objetivo estratégico maior. a nossa tendência política como força política aprendemos e nós fazemos trabalho de base porque nós éramos contra a caristia. Nós fazemos trabalho de base porque nós éramos contra a ditadura e queria a eleição adirante. Nós fazemos trabalho de base porque, segundo o Florestan Fernandes, nós queríamos as reformas inconclusas que o país fossem feitas. Trabalho de base isso é o objetivo. Não posso dizer que nós tínhamos trabalho de base na década de 80 porque a esquerda gostava de fazer trabalho de base. Tinha trabalho de base porque tinha uma necessidade de construir maioria na sociedade para defender e derrubar alguma coisa. Eu desconfio, genuíno, sua experiência pode me dizer quando eu falo de besteira que eu não está claro no dia de hoje por que toda a tropa nossa vai fazer trabalho de base. nós temos que ter pelo menos três, quatro ideias coletivas da disputa da guerra por que nós vamos ter que fazer trabalho de base. Eu acho que a primeira decisão do nosso trabalho de base isso é muito achoso deveria ser porque nós temos que defender o governo. O governo Lula para ele continuar fortalecer e se reeleger ele passa por ter uma maioria da nossa sociedade. Então se é isso nós já temos que sair com isso combinado coletivo. nós vamos fazer trabalho de base para defender o nosso povo. Segunda tarefa nós vamos fazer trabalho de base porque nós também precisamos eleger os nossos candidatos e eleger para nós nesse momento é importante e nós temos que fazer trabalho de base porque nós temos que organizar a base social da esquerda. O déficit organizativo do último período é profundo nas nossas bases e por isso o novo período exigirá que nós tenhamos um processo de trabalho de base com muita preocupação do componente organizativo que é o exército maior que nós temos que está em escuro. Não precisa dizer das experiências dos argentinos que talvez seja a melhor experiência latino-americana de organização popular que nós temos. Os argentinos põem 2 milhões de pessoas na rua no dia seguinte quando precisam e perdemos a eleição. Mas não precisamos dizer das experiências de organização de base todos os redes urbanos. Com todas as críticas nossas, estamos lá enfrentando. Mas tem outras experiências no mundo e no Brasil que foram frutivas. Por isso, companheiros e companheiras, estou muito animado para o Partido dos Trabalhadores se proponha a fazer um debate como esse e se proponha a convocar milhares de companheiros de todo o Brasil para fazer essa campanha. O MSD está muito animado a participar desse processo alemão e queremos que os nossos assentamentos e acampamentos sejam parte dessa trincheira de nos pequenos municípios onde estamos presentes contribuir nesse debate e nessa frente organizativa. Era isso. Muito obrigado e bom debate a todos nós. Obrigado, João Paulo. Acho que essa contribuição dá um pontapé inicial bastante importante e interessante no nosso debate. O papel da comunicação, da formação e da organização para trabalhar essas duas grandes ou três grandes frentes de atuação e de desafios do Partido. Defendeu o governo do Lula, elegeu os novos candidatos, mas organizar nossa base criticando aonde tem que criticar, mas sabendo que nós temos que organizar a nossa base. Vamos ouvir agora, então, a companheira Suzy. 15 minutos. Bom dia, minha gente. João Paulo, cada coisa que eu tinha anotado, você já falou, mas eu vou achar um jeitinho de falar diferente disso, mas que bom que a gente está sintonizado, não é? Então, eu sou Suzy, sou lá de Pernambuco, quero saudar aqui o deputado estadual, Daniel, que também é o presidente do Partido dos Trabalhadores, saudar a todos vocês aqui, essa mesa maravilhosa, parabenizar, o PT, por esse momento de reflexão, formação e de crítica, a gente precisa também estar junto para saber se nós somos o maior, temos que ser os melhores, mas temos que ter muito conteúdo para saber o que está acontecendo nesse Brasil inteiro. Então, quero saudar, agradecer também a fundação por ter me convidado, eu estou superintendente, mas sou bancária, e eu fui candidata a vereadora, fiquei na terceira suplência, e fui candidata a deputada estadual, não fiquei suposto, porque foi muito difícil a eleição, mas a gente tem que ousar, quando a gente acredita que nós temos um projeto de sociedade que vai para além da eleição, que foi isso como ator de ouro, temos que pensar o trabalho de base para quem ganha, mas para quem também não ganha, eu não ganhei, o que é que sobrou, o que eu aprendi com isso, e aí eu fiquei refletindo para a gente mais debater de que vim com alguma estratégia, o que é o trabalho de base para nós, petistas, dentro do processo pauloferiano, de formação, de presença, e não votar só durante a eleição, que é o que a gente escuta muito na base, como eu venho de comunidade, você mora lá, aí você tem uma experiência da vivência, da cobrança, pela política pública mínima, porque não conseguimos ter tudo, não tem o saneamento, não tem a escola, e a gente precisa, com esse trabalho de base, ser um pouco satisista, na nossa época, quando a gente tinha um projeto do Partido dos Trabalhadores, não era um projeto apenas de Suzy Neide, era um projeto do Partido dos Trabalhadores, e a gente precisa retomar essa transição que João Paulo falou, não é só do papel, mas é resgatar, como ele falou lá, que é minha fala, esse princípio do que é ser petista, do que nos diferencia no trabalho de base, porque as pessoas não conhecem por isso, e Lula, lá no Nordeste, lá em Pernambuco, mesmo na eleição com a gente naquela situação, eu ganhei muito voto nas comunidades, porque eu sou do PT, por causa do presidente Lula, então a gente não pode perder de vista essa liderança que é o presidente, mas também não devemos usar o nome do presidente só para ganhar a eleição, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir em rique, em bem-mato, porque às vezes nesse trabalho de base a gente se perde na ansiedade ou na ambição de querer ganhar a eleição a qualquer custo, então essa é a reflexão que a gente tem que fazer, que ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa presença lá nos municípios, nos estados, a gente precisa dessa presença diferenciada, e é a minha reflexão, como é que está a escuta do PT para essa base, como é que essa base está sendo só para a gente ir a depositar as nossas sabedorias, está ajudando o povo preto, a juventude, as mulheres, ou só vamos usar esse debate para a gente ganhar a eleição, então a gente precisa saber por que eu estou lá, e como bancária, a gente vê que o movimento sindical não está tão debatido, porque o bancário tem uma vida, a classe média não tem sentido tanto como aquela pessoa que não tem água, que chega de manhã e não tem o bujão, ou não tem o pão, então, esse momento aqui, a gente tem que aproveitar para ver como é que nós estamos lá nos nossos territórios, né, como pensar para além de uma eleição, de um projeto de sociedade que nos guie, porque senão a gente se acostuma, e quando a gente se acostuma, não se acomoda, pode ser que a gente não avance, como pensar o trabalho de Mazer para trazer a juventude, a transição é do papel para o computador, que nem a gente sabe usar mais o computador, porque só usa o celular, também para trazer esses novos seres, esses novos elementos políticos, que compõem a classe trabalhadora, que são as mulheres, a juventude, os escamizados que a gente chamava muito, que são hoje sem carteira assinada, que tem muito que a gente acabou esquecendo, como a gente disputar a base ideológica, cultural, quando eu era da juventude popular, nós aprendemos que para mudar uma sociedade, a gente tinha que disputar a hegemonia, e como é que se disputa a hegemonia? Com a cultura, com a educação, com a presença, eu estou lá na superintendência do trabalho, a gente tem um projeto bom lá, fazer um comercial, mas só para dizer como a política pública chega, de fato, e se a governo lua que promove, a gente está fazendo um trabalho com apicultores, fez um projeto, a partir das notas que a gente recebeu um projeto de cooperação técnica, chega num apicultor, faz um projeto com aquela prefeitura, esse fazer, olha, vai ter dez comércio para você, e o que é que eu vi? Olha, a gente chegou, o governo chegou, o senhor chegou não prometendo o que ia fazer, mas com uma coisa concreta que vai mudar a vida deles, para ter a sobrevivência, para ter o trabalho. Então, o trabalho de base numa situação diferenciada do que foi no nosso tempo é a gente resgatar o debate ideológico, é a política pública, no caso de quem é, porque estamos no governo para fazer esse diferencial e é, acima de tudo, nos perguntar o que é que nos faz diferente, naquela comunidade. Como eu vou enfrentar o fascismo quando a gente reproduz as mesmas práticas metodológicas para ganhar a eleição? Então, o método é fundamental para a gente poder saber o que vai fazer a diferença. Então, esse é um outro debate que também Paulo trouxe, que é o projeto de hegemonia e de sociedade que nós temos. Como a gente tem que fortalecer o presidente Lula, lá no dia a dia, que chega o deputado e o outro vereador lá dizendo que é isso e aquilo e as pessoas não entendem a situação na Palestina, a situação da guerra, porque elas escutam a rede globo, tem uma comunicação, a gente precisa chegar com a 247, com a TV PT, com a TV do trabalhador, lá, porque mesmo com a internet, com o YouTube, as pessoas não escutam esses programas do jeito como viviam, então a gente precisa espalhar a boa nova, que é nós podemos e vamos fazer diferente. Então, para quê? Porque quando você vai para eleição de um prefeito ou um vereador, uma vereadora, você vai ouvir o povo e o povo vai dizer assim, Suzi, como é teu nome? Lara, qual é a sua proposta para a gente aqui? Qual é a diferença que você vai fazer? Você vai voltar aqui? Porque as pessoas estão desacreditando a política. A gente precisa reconstruir o sentimento que dá certo, que pode dar certo. E a gente sente um desânimo das pessoas, principalmente da juventude, que tem outros elementos, de acreditar que vale a pena ser diferente. Então, como construir essa nova hegemonia? Como acreditar? Fazer com que eles acreditem no coração que vale a pena ser candidato, que vale a pena estar no como é que teve a eleição agora que a gente deu isso? Conselheiros, tutelares, que a gente apoiou, apoiou quatro pessoas, duas ganharam. Como é que a gente vai ganhar uma eleição de conselheiro tutelar que o orçamento que a pessoa fez é maior do que uma candidatura de vereadora que eu tive? Um rapaz chegou lá para eu apoiar ele com um valor, nem eu ter esse dinheiro para mim que eu apoiar. Porque é assim que está assinando, porque a gente não falou, a gente fala em ideologia, a gente tem que falar do que está acontecendo lá. É isso que funciona e a gente fica como a gente vai ultrapassar isso porque parecemos ultrapassados quando a gente quer discutir um projeto político. Parecemos ultrapassados porque a gente diz as pessoas precisam dar vida, precisam dar bem, ter um meio ambiente saudável. Se o que está barato não é o orgânico, é o que está cheio de veneno para matar a gente. como é que eu vou comprar um produto bom se eu não tenho dinheiro para comer. E aí, essa questão da fome, das cozinhas que a gente coloca como comunitárias, a questão da organização coletiva tem que acontecer novamente. As pessoas precisam chegar lá, chegouzinho no hino, o que ele vai trazer de diferente para mim? As pessoas, às vezes, querem ganhar um brinde, tem que fazer reunião para levar um brinde. Se não levar um brinde, as pessoas não vão assistir a sua palestra. Então, isso é importante a gente pensar. Uma outra coisa que eu queria falar que é a forma para as candidaturas. A gente tem nossas candidaturas individuais, mas tem algumas candidaturas coletivas que, em alguns lugares, não deram certo. Mas por que não dá certo? A gente tem que avaliar porque quando o processo coletivo é difícil convencer o outro, compartilhar com o outro, o outro pode decidir. É difícil a gente ver isso também no dia a dia, nas decisões do nosso partido. Então, precisamos não apenas ouvir, mas compartilhar nas decisões. E aí, o que é que eu vejo muito, e você pode até ajudar, nas eleições, na eleição passada, foram mulheres pretas, jovens, LGBT, homens negros, ou gays, ou mulheres lésbicas. Porque a sociedade mudou e esse público foi diferencial, porque eu participei de uma avaliação das vitoriosas e das não-vitoriosas, no nosso caso. Até fui falar na nossa experiência. E o perfil das pessoas não são mais aquele perfil daquele político tradicional, das poucas que conseguiram vacas, mas a maioria que foram eleitos são homens brancos, de famílias tradicionais, conservadoras, que continuam no poder atrapalhando essa mudança que o Brasil quer, que é conosco, do PT. Fora isso, tem outros partidos que estão conseguindo, no trabalho de base, fazer um diferencial e tem muitos movimentos populares aderindo, porque que é a dificuldade de ser um partido e ser o governo. De não corresponder todas as expectativas que a gente espera. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que ninguém vai resolver o problema de uma cidade, de um município em uma eleição. então, o trabalho de base precisa construir a pessoa que vai acreditar naquele projeto, naquela pessoa que representa aquele projeto. Ah, não basta ser um negro, tem que saber o que vai fazer. Não basta ser negro ou negra, tem que ter um projeto de sociedade que a gente não fica o tempo todo falando em reparação, mas construir essa equidade, as oportunidades. E é o que a gente viu na eleição passada, os negros e as negras da direita fizeram mais e foram eleitos e não a gente da esquerda. Então, o trabalho de base que a gente está fazendo precisa de uma reflexão do modelo que estamos fazendo. Porque a direita botou os pretos e as pretas que quem discute isso é a esquerda, mas ele copia o discurso, tem uma mídia, tem sei lá o quê, tem muito dinheiro e eles vão lá eleger pessoas conservadoras que não vão defender a pauta da igualdade racial, que não vão defender a pauta das mulheres. Então, o trabalho de base precisa refletir esse projeto do PT. Precisamos ver quem são as candidatas que também têm uma história de construção e não apenas para ganhar a eleição. Por isso que eu vim e vou provocar umas coisinhas, porque acho que vale a pena a gente... Aqui é o lugar, o nosso lugar. E é daqui que a gente sai para fazer a política. Então, a gente não pode reproduzir o método só que eu tenho lá um José ou uma Maria que ele não é do nosso partido, mas ele teve 20 mil votos e o partido dele só precisa de 30. E aí vai lá para o nosso, sem querer ser basista, não, a gente tem que saber se aquele que tem 20 mil votos, se ele se converteu, vamos falar uma palavra, se ele está incluído desse projeto de sociedade, de hegemonia, de comunidade, de base, de transformação, de reconstrução do Brasil, se ele acredita e se ele quer. Aí a gente diz, não, vale a pena, porque não basta você eleger 20 vereadores e no meio do caminho ele vai para outro partido. No meio do caminho ele faz acordos com outra classe. No meio do caminho ele se esquece daquela base que elegeu. Então, o trabalho de base vai evitar, é o que eu acredito, que a gente eleja pessoas que estão até na nossa legenda ou nos aliados da federação que não estão comprometidas com esse nosso projeto. Por isso, quando o Arthur Wink me chamou, eu falei, o que eu vou dizer lá? Porque eu sou uma pessoa que ele sabe, pode lembrar, quando ele conheceu a gente lá no grupo, a gente estava numa crise lá no sindicato, no Fuenho, e nós somos da articulação sindical e o povo dizia que a gente não era articulação. Aí, lá, um debate, a gente fez um documento, é porque a gente apena escrever, a falar, quem é que conhece? Arthur foi lá e a gente entregou o documento e dizia, nós somos articulação sindical, mas nós divergimos daquele método, daquele outro grupo da articulação. E ele disse, eu reconheço vocês, isso nos fortaleceu politicamente, que também é assim em qualquer lugar político. Se você discorda, você fica à margem. Se você discorda, você, não, você está listo. E é por isso que eu sou polêmica, não é esse o polêmico que eu gosto, é porque eu gosto de dizer, o que ninguém lembra, isso que eu tenho coragem de dizer, mas eu sou assim, mas sou disciplinada. O PT decidiu que é José, não é não, Daniel, vou. Agora, se não for José, se eu tivesse Maria, Maria Preta, periférica, e Maria Preta não ganhou, claro que a gente tem que seguir o que o partido está definindo, mas nas eleições internas, a gente precisa também ouvir as bases do partido. O trabalho de base é social, para ganhar a eleição, mas é um trabalho de base interna no partido, para ouvir também aqueles e aquelas que não estão nas estruturas do poder, que tem uma avaliação do partido lá na base. Então, o trabalho de base tem que compor tudo isso que João falou, a comunicação, a interação, a escutatória, mas tem que ter assim de tudo a praxe de ter um método diferente. Então, é muito duro só para terminar ser candidata e perder. A gente chega pensando que vai ganhar, todo mundo vai dizer que vota em você, mas na hora se eu tivesse uma cartilha, uma cadernetazinha, que eu sou do papel e do computador, do celular, eu tinha tido duas eleições, porque as pessoas diziam, eu vou ter em você, que pena que você não ganhou. Mas isso a gente aprende, porque a gente agora vai ter mais experiência e dizer, quando eu errei no método, foi porque eu falei demais? Foi porque eu não tive dinheiro? Foi porque eu não me organizei o suficiente com a equipe que pensou estrategicamente? Foi porque eu fui autoritária e não segui a pauta da minha coordenação? Porque também tem o empoderamento pessoal desse candidato que está estressado, estressado, que quer ganhar e agora vai falar, não é assim não. Mas eu tenho certeza, vamos fazer assim, vamos experimentar assim, isso que a gente escuta, né? Então eu estou misturando aqui um pouco o trabalho de base da sociedade para fazer a mudança da nova sociedade na hegemonia, fortalecer o governo mas um trabalho de base para dentro do partido para a gente ouvir também as nossas bases partidárias porque a gente aqui não tem jama na nossa mesa e eu fui para um evento o rapaz perguntou quantos tem aqui menos de 30 anos? Pode levantar a mão quem tem menos de 30 menos de 30 anos tem duas pessoas três pessoas mas nós temos um evento de 30 anos não sabe? Não, porque a gente precisa nos vermos eu falo em mudança mas a gente não tem tido esse feedback esse feedback de trazer aqueles que nós queremos que estamos lá comunicando mas a gente não tem ele aqui é como eu digo eu sou antirracista aí eu monto a minha equipe sem nenhum preto nenhuma preta eu sou antirracista mas na primeira oportunidade que eu vou votar eu não reconheço não vi ah, me desculpa porque a gente tem que aprender o letramento racista antirracista porque não é fácil ninguém quer ser LGBT fórmula mas às vezes a gente reproduz quantos contratamos que são LGBT? ah, Suzy você agora contratou três pessoas LGBT lá para o sindicato eu disse qual é o problema eu não contratei porque eles são LGBT mas o fato de eles ser LGBT é ter a capacidade porque não pode incluir eles ou elas a minha equipe de coordenação para eu fechar eu botei mulheres pretas todas nós tive muita crise com a minha equipe eu acho que foi só um do que que meus votos caíram porque as pessoas daqui a pouco dizem ah, Suzy você empoderou fulana fulana é grossa não viu eu não vou acatar a decisão e tivemos um debate sobre racismo na minha campanha uma mulher preta porque eu vou ter quatro mulheres pretas para coordenar e não tem só mulher preta não tem só homem preto na minha não tinha, né? mas é só para dizer quando você bota na prática é difícil então trabalho de base requer paixão requer muita vontade e assim por tudo a gente acreditar que o PT nós podemos fazer diferença emendando arrumando as coisas que a gente precisa arrumar então a juventude o povo preto o pessoal de PT não pode ser só discurso da gente que está aqui nós temos que proporcionar uma transição e não apenas a cota ah, já tem a cota da juventude cadê a juventude? nos carros de comando e nos espaços de poder ah, mas tem a cota da mulher preta cadê? né? sem dizer não quer dizer que não vai ter mas tem que ter um dia que a gente vai dizer opa, aqui estamos iguais mesmo então, quero agradecer Arthur, obrigada sempre fui no tempo mas eu acho que valeu a pena estar aqui e vamos juntos nesses dois dias fazer um PT mais forte fortalecer o governo Lula fortalecer o PT porque como diz o Guilherme no PT a estrela é você a estrela é cada um de nós muito obrigada o senhor falou aí quatro ou cinco minutos a mais mas está dentro do tempo regulamentar a gente quando convida a SUS já sabe que tem ali mas ela contou essa história no meu sindicato tinha um engraçado também o cara saiu o candado aí chegou na cidade nem a família tinha votado ele foi lá cobrar pô, mas que encanto rapaz eu pensei melhor e acho melhor você ficar no sindicato nós precisamos de você no sindicato então eu não votei votei no outro a mais Zé Cardo e Paulo Suzy, obrigado eu acho que essa essa segunda fala aqui primeiro de botar o PT retomar o PT com o projeto coletivo isso é absolutamente essencial para que a gente não tenha um partido com projetos pessoais e sim um partido com projeto coletivo e e o partido que foi construído fundado para transformar não foi para fazer igual não foi para fazer igual não tinha feito ele foi para fazer diferente para transformar para mudar a vida das pessoas e nada melhor do que você debater uma eleição e a importância dela do ponto de vista do curto prazo mas também e muito importante é o debate da estratégia e para falar de estratégia nada melhor do que José Genuíno 15 minutos bem bom dia companheiros e companheiras este partido tem uma história e nós estamos hoje vivendo o labirinto e a encruzilhada de um novo período histórico o que que é esse período histórico que marca a história do mundo e a história do Brasil e a história do PT a gente precisa compreender esse novo período histórico nós atravessamos um momento em que fenômenos que estão sendo relatados aqui principalmente ao nível da participação popular eles têm por trás desses fenômenos uma questão maior isso que o Henrique falou de estratégia em primeiro lugar nós não vivemos tempos normais tranquilos imprevisíveis nós vivemos tempos de guerra de polarização de crise inclusive as pessoas comuns perguntam qual é o destino da humanidade é a crise energética é a crise alimentar é a crise do meio ambiente é a crise da guerra é a crise do nacionalismo é a crise das hecatombes e é a crise que as pessoas dizem para onde isso caminha e essa crise ela é sistêmica e orgânica o que ela coloca no centro a super acumulação do capital nunca a humanidade viveu uma super acumulação como agora o Marx imaginava que aquilo que ele falava de acumulação primitiva ia fazer essa monstruosidade que está aí essa acumulação privada do capital ela se dá através de um outro elemento que esse é o que mais perturba nós os capitalistas não querem apenas a mais-valia o louco eles querem que os explorados pensem como eles e eles fazem essa batalha é o empreendedorismo é o individualismo é o medo é a religião da prosperidade e vai por aí afora criando não apenas o exército de reserva de explorado mas o exército que pensa como os dominadores e eles estão vendo essa batalha essa batalha se dá através de um estado forte e autoritário que não convive nem com a democracia liberal e nós vivemos isso aqui com a eleição do Lula Lula 1, 2 de 1 a 1 e veio o golpe esse modelo econômico ele precisa de cultuar a violência a eficiência e o individualismo e esse modelo para ele ser exeguível ele precisa de uma religiosidade em que ele domina corações e mentes para que as pessoas sejam caberinhos para seguir um caminho que já está atrasado pelo destino esse modelo ele coloca um problema grave para nós e esse problema grave é a democracia é mercantilizada a sociedade é infantilizada e a política é destronada e a gente viveu tudo isso este processo precisa trabalhar com a ideia de inimigo o inimigo é o sindicato é o coletivo é a esquerda é o socialismo é qualquer experiência coletiva porque no fundo desse modelo a autonomia do povo precisa ser controlada um povo não pode ter um poder de votar de dizer o que quer de se rebelar e de existir enquanto identidade pode até existir mas desde que seja sob o manto da ordem neoliberal do que é o lucro do que é a riqueza esse modelo cria a normalidade como normal e a partir daí cria-se um estado de guerra e a esquerda diante de uma situação como essa ou a esquerda se coloca como portadora de esperança do futuro ou então ela perece e quando a esquerda perece quem é que vem para o lugar dela o próprio fascismo o próprio fascismo no Brasil e no mundo é incubado na crise do modelo neoliberal a democracia liberal alimenta a incubadora que produz o fascismo foi assim na Alemanha e na Itália e está sendo agora nos Estados Unidos Holanda Itália Brasil milena argentina e vai mulher fora porque a própria alternativa do proto-fascismo é trabalhar em cima do caos da decepção do fracasso das massas exploradas e dispossuídas que perdem a esperança dos governos progressistas o que que explica o que aconteceu recentemente da Argentina o que que explica imaginar um louco que vira presidente da república quem convivia com ele no congresso e tem aqui os companheiros que conviveram com esse cidadão no congresso nacional que eu não vou citar o homem imaginar que o dia de ser presidente não então tem alguma coisa que nós precisamos compreender e essa alguma coisa significa uma palavra mágica que é a disputa de hegemonia disputa de hegemonia é ganhar corações e vem para um projeto futuro neste momento o labirinto é a encruzilhada da esquerda nós temos um labirinto e não é encruzilhado nosso partido o nosso governo as esquerdas e o governo social talvez 2024 Henrique seja a porta de oportunidade para a gente abrir algumas gavetas do labirinto e talvez seja a oportunidade de a gente resolver um problema primeiro problema qual é a nossa perspectiva é por dentro ou por fora da ordem eu advoco que é por fora da ordem qual é a nossa perspectiva é nos falácios ou é nas ruas nas duas com os pernas qual é a nossa visão de aliança se a gente acha que é possível combater o protofascismo sem mexer no problema neoliberal é um grande equilíbrio para combater os fascistas nós temos que mexer no credo neoliberal do teto de gastos do sistema financeiro das privatizações e da mercantilização dos serviços públicos para produzir cidadania quando a esquerda fracassa neste caminho o que vem em lugar dela é o fascismo que vem não é a velha direita gourmet civilizada neoliberal que aparece não vem a violência o caos o pessimismo o desespero e aí faz a pregação e a gente se assusta quando vê gente do nosso sindicato da nossa barra da nossa prefeitura pensando como eles aí a gente pergunta eu nunca esqueço o dia um o ator ele falou pra mim eu tava muito bateado depois do massacre do meu salão e ele disse pra mim levanta a cabeça porque vocês fizeram uma revolução vocês botaram o povo no orçamento mas vocês esqueceram que é o orçamento do capital não é pra botar o povo é pra botar o capital o lucro a dívida vocês botaram o povo mas vocês botaram o povo e não imaginaram que precisava ganhar a cabeça do povo e não a pena da barriga segundo vocês tiveram ilusão numa classe dominante que é racista patriarcal e altumitária e ela vem pra cima porque essa classe dominante não tem ética nem valor pode ser a ditadura ou pode ser a democracia pode ser o volo ou pode ser o inominável o que interessa é a esquerda ser dominada desgastada e derrotada e eles são consequentes e nós da esquerda quando não somos consequentes nós pagamos o juro com a restaúr monetária e a inflação do dinheiro esse problema está colocado agora nós vamos fazer uma governabilidade por dentro da ordem neoliberal isso é concreto déficit zero e a ação e a educação e o financiamento das políticas públicas e os juros do sistema financeiro e o modelo de privatização nós vamos questionar não porque se nós não fizermos isso como é que nós vamos viabilizar as políticas públicas para as maiorias e como é que nós vamos ganhar as maiorias para um projeto se o nosso governo não entregar direitos emprego comida escola educação moradia assistência social e etc essa contradição pessoal ela tem que ser resolvida na luta no enfrentamento e na polarização por isso que eu acho que o ponto essencial que o ataca para esse partido com esse governo é polarizar e enfrentar nós queremos uma ideia de que o importante é negociar eu também acho que tem que negociar porque ela não tem maioria mas primeiro você enfrenta primeiro você polariza primeiro você bate na porta para depois negociar toda negociação que não começa com o enfrentamento ela é rebaixada eu posso negociar com o central no congresso mas eu tenho que primeiro polarizar eu tenho que primeiro criar confusão e foi isso que esse partido aconteceu quando tinha apenas cinco deputados e eu estava nessa bancada de estímil a negociação se polariza e por que se polariza porque as massas desencantadas e desconsumidas e perplexas elas tem que saber que o governo do PT e o governo do Lula está enfrentando tal, os dois estão sendo derrotados porque se for a ideia da mesa que todos são iguais aí deu nós perdemos uma posição a esquerda não pode ser identificada com o status quo porque a identificação da esquerda com o status quo é o caminho para que a esquerda perda a legitimidade de ser protagonista do futuro por isso que a questão da soberania popular que é a expressão direta dos movimentos sociais os movimentos sociais para que eles sejam a razão de ser de uma tática de radicalização da democracia de auto-organização ela precisa ter uma plataforma segundo essa plataforma tem que estar colada nos interesses imediatos do povo em terceiro lugar nós temos que abrir um diálogo eu acho que um governo progressista como o nosso tem que criar uma espécie de área de consertação popular com os movimentos mas não é que os movimentos aderirem ao governo os movimentos tem que ter autonomia e esse foi um dos erros que nós cometemos no primeiro Lula quando eu estava na prisão dos movimentos os movimentos tem que ter autonomia para criticar para reivindicar outro elemento importante os movimentos tem que ter uma pauta própria porque se eles perdem a dimensão da pauta o Estado do jeito que está não encerra toda a pauta do movimento e por outra razão pessoal esta ordem neoliberal que nos derrotou e que nós estamos em um novo enfrentamento nós saímos da defensiva então ganhamos a eleição nós fomos derrotados e depois voltamos a ofensiva política a ofensiva tática o que está colocado a institucionalidade da democracia liberal foi destruída o que é essa crise do Supremo o que é essa crise da FGR o que é essa crise da força armada o que é essa crise do Congresso é a institucionalidade da Constituição de 88 foi para lá todo o livro e a governabilidade por dentro dessa institucionalidade ela está precária ela está limitada por isso nós temos que criar uma governabilidade por fora da institucionalidade que essa institucionalidade eu advogo no futuro não vou fazer esse debate aqui nós vamos ter que passar por uma nova ordem constitucional para mexer na democracia participativa forças armadas sistema de justiça e o modelo eleitor partidário do Congresso Nacional sempre vai ter maioria voto no nominal com emenda impositiva e com o peso do eleitor para deputado que é muito maior do que o peso para o presidente de recuperação não tem solução o Congresso Nacional desse modelo institucional vai ser sempre de direita e não adianta a gente ficar incomodado pessimista e reclamado do povo que vota no Congresso e manguia é o sistema e esse sistema está vinculado a um modelo de apropriação do lucro da mais-valia e dos recursos públicos porque primeiro os bens públicos precisam ser privatizados a solução para a crise energética climática e ambiental é um milagre você vai falar de tudo mas não tem sujeito você já viu que tem um desastre ecológico mas não tem um sujeito que produz aqui que isso não quer dizer que é o capitalismo com o mercado não crise ambiental crise climática seca no sul seca na Amazônia o que que é isso? não tem sistema é um milagre é a natureza que se revelou que eu não cuidado bem dela e cadê o sistema? cadê o sujeito? quem produziu? quem destruiu? quem lucrou? daí abrasquei na Lagoas aparece a lucratividade da empresa é isso que vai ser discutido e a esquerda tem que dar mão para os bois senão ela não ganha corações e bens para um projeto libertador e aí pessoal a eleição municipal ela hoje é um momento de junção entre o projeto nacional e o projeto local primeiro que os municípios são vítimas do poder neoliberal das políticas públicas segundo porque a disputa da defesa do governo Lula pressupõe uma vitória política eleitoral e a gente não pode menosprezar a extrema direita aqueles que acham que dá para levar para a extrema direita só numa frente amplíssima eu discordo porque você tem que mexer com o neoliberalismo porque a extrema direita ela nasce no ventre do neoliberalismo como é que eu vou derrotar a extrema direita se eu não mexo no crédito neoliberal eu tenho que mexer para mexer no crédito neoliberal eu tenho que tensionar a aliança amplíssima com a velha burguesia da ordem neoliberal que não quer mexer no TEC nas privatizações no sistema financeiro na dependência ao imperialismo e no papel do Estado então esse é o problema e eu acho que a eleição municipal é um momento da gente primeiro politizar nos termos que colocou João Paulo a gente fazer uma disputa politizada segundo a esquerda e particularmente o PD não pode ir para a seleção com vergonha de ser PT nós temos que botar a cara a cor a extrema porque numa crise sistêmica quando a esquerda se esconde ela está ferrada quanto maior é a crise vai você ter que mostrar a tua cara e dizer o caminho é esse terceiro nós temos que mostrar qual é a perspectiva de futuro quando a política não tem futuro ela fica administrando interesses e nós não não somos administradores de interesses nós somos administradores de uma pauta emancipadora e aí essa pauta emancipadora nos municípios nós não podemos criar uma relação estante e nem mecânica mas é fundamental que a gente coloque na mesma plataforma as questões econômicas sociais política mas tem que colocar o que a burguesia chama pauta identitária que eu acho que é errado se nós não colocarmos o feminismo a luta contra o racismo a luta defesa do direito da comunidade LGBT que é mais dos povos originários no combate aos preconceitos nós vamos ficar pela metade e ao ficar pela metade a gente fica na defensiva ah vamos botar esse tema na agenda eu vou ficar com dificuldade quando a esquerda fica com medo de ir no debate ela está previamente derrotada pode vir que eu vou enfrentar eu vou saber como ganhar aí você tem que ter a tática o método para ganhar e para terminar mesmo pessoal tem um dilema crucial que eu estou aqui com os sindicalistas e o Henrique sabe muito bem disso e quem faz sindicalismo nós temos nenhum problema o sindicalismo que sobreviveu ao maior ataque que existe na história do sindicalismo se ele não se voltar para resolver um problema qual é a nova classe trabalhadora que existe no Brasil essa nova classe trabalhadora não tem direito algum e ela não está votando na gente pelo menos em São Paulo a nova classe o informatizado o urbanizado o terceirizado quais são os direitos dessa nova classe trabalhadora a classe trabalhadora do ABC que fundou o PT está muito pequena e essa classe trabalhadora está por aí nós vamos ter um programa para dialogar com ela para trazer o nosso projeto de enfrentamento ou não tem que ter esse plano e aí se nós fizermos isso com políticas públicas com disputa cultural com disputa social com disputa no terreno das ideias a gente fica pelo caminho pela metade por isso pessoal que nós estamos vivendo um período de radicalidade e nós não devemos ter medo dela nós estamos vivendo um período de enfrentamento e nós não devemos ter medo de enfrentamento nós estamos vivendo um período quente e governar um período como esse é governar pisando numa chaca quente que está querendo eu preferi que o lema do nosso governo não fosse união e reconstrução eu preferi que fosse transformação e reconstrução porque a união não é o elemento central nós não vivemos tempos de união de conciliação nem de congraçamento nós vivemos tempos de escolha de dureza e essa esquerda esse partido tem que assumir a condição de protagonista do futuro quando a esquerda não polariza para o futuro ela fica administrando perdas e ganhos perdas e danos você bota esse paradigma de bandeira das feridas mas o sangramento continua nós temos que fazer cirurgias algumas seletivas e sair dessa apologia da correlação de forças eu não posso fazer isso porque corre por causa da correlação de forças correlação de forças não determina os nossos objetivos os nossos objetivos é a correlação de forças porque o próprio nome diz correlação de forças você altera a correlação de forças por isso meus companheiros esta eleição é a eleição que a direita vem para rebanche e ela vai colocar toda essa pauta no debate para colocar a gente na defensiva e se a gente for para a eleição a canhada na defensiva eu quero que essa eleição defesa aqui a gente priorize essa pauta popular priorize uma articulação à esquerda e não a aliança pontual com a aliança o aliança isso pode acontecer no segundo turno mas eu partirei no primeiro turno com a aliança à esquerda como nós estamos fazendo em São Paulo como a gente podia fazer no Rio de Janeiro com o candidato do Sol como temos que fazer em Porto Alegre com a Maria do Rosado como temos que fazer no Nordeste com a candidatura do Sol se a gente perde essa identidade o PT não pode ser só o adjuante o PT tem que ser protagonista de uma utopia e ser protagonista e ser defensor de uma utopia é resgatar o que está na orija desse partido quando ele nasceu foi para dizer que a autonomia e a luta da classe avaliadora é inegociável por isso que esse partido não aceita o isolamento nem aceita a cooptação nem aceitamos a domesticação nem o isolamento e essa é a encruzilhada que nós estamos vivendo estamos vivendo ela pessoal não é brincadeira é por isso que esse partido sabe que a grande mídia quando é no Gil Lula bate no PT o Lula até que tudo bem mas o PT não por que pessoal? porque a democracia brasileira nunca inconformou o povo a classe os de baixo a militância é uma democracia formal de mudar alguma coisa para que nada mude e o indigente desse partido é inclusive da rebeldia e radicalidade a essa energia que nunca deixou de existir nos piores momentos quando o Lula não foi preso ou quando a gente perdeu a eleição em 2018 muito obrigado como sempre genuíno instigante provocador mas apontando a estratégia e os debates que são estratégicos para o partido eu claro acho que ele tem uma experiência assim como outros aqui de ter vivido a despunta e a pressão da constituição de 88 e vê-la agora destruída não agora mas já desde eu costumo dizer desde a assinatura que eles vão tentando desconstruir a constituição de 88 e em especial os direitos sociais e isso se reflete hoje quer dizer vai mudando aquilo que ele colocou do ponto de vista de emendas que cada vez mais superam o orçamento de milhares de municípios centenas de municípios só de emendas que ninguém sabe para onde vai e a que destino elas se colocam pois bem sem ter medo de enfrentamento a proposta aqui é a gente estar animado e ir direto tem um café aqui no fundo e está rodando uma lista de presença que eu peço que os companheiros e companheiras assinem que é para para os anais aqui da conferência está certo e passo então para a nossa companheira Rosilene já fazer a fala dela pode ser Rosilene 15 minutos com uma pequena tolerância de mais ou menos dois bom dia vou ficar de pé só para cumprimentar e para dar boas-vindas a vocês como moradora aqui do Distrito Federal então que sejam todas e todos e todos muito bem-vindos aqui na nossa cidade para esse momento tão importante e estratégico do nosso partido e para os nossos enfrentamentos Bom gente como o Arthur já falou aqui no início eu sou Rosilene Corrê eu sou professora aposentada da rede pública aqui do Distrito Federal e fui durante um período de aproximadamente 15 anos diretora do nosso sindicato SimproDF e hoje estou na direção da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação tem colegas da educação aqui ex-presidenta da CNPE e claro que quando eu fui para o sindicato quando eu me filhei ao PT não tinha planos de uma candidatura muito menos pensar em ser candidata ao Senado da República isso é coisa que nunca mas as coisas foram acontecendo e principalmente o que me levou a apresentar o nome para o partido foi em 2018 na verdade que essa história começou na crise mesmo exatamente porque eu defendia que o PT deveria ter candidatura própria porque nós precisávamos para as ruas mostrar a cara do partido fazer a defesa do partido restabelecer o diálogo com a população do sítio federal na defesa do partido sabendo das limitações da realidade dura que iríamos enfrentar sobretudo naquele momento mas as coisas não se consolidaram dessa forma chegamos portanto em 2022 também com a discussão de uma candidatura ao governo do sítio federal mas como somos aqui petistas conhecemos bem o nosso partido foram muitas disputas muitos vai e vem tem gente aqui do PT DF e por fim veio também a federação e nós então entramos no acordo e entendemos enfim montamos uma chapa e chegamos portanto a uma candidatura ao senado e enfrentamos aqui nada menos do que Damares portanto enfrentamos aqui o bolsonarismo né uma versão feminina e foi uma baita experiência e está aqui um dos coordenadores da nossa tamponha Guilherme Seixas que foi um dos que ajudou muitíssimo e aguentou muita coisa da candidata porque é isso né tem a rebeldia mas enfim gente quero aqui já dizer para quem nunca foi candidato ou candidata e que está se colocando e com essa construção do quanto isso é importante da vida da gente para o partido e que sejam muito preparados porque também não é simples não é fácil as pessoas internas eu acho que no momento aqui de debate do partido a gente precisa falar também algumas coisas que nem sempre agradam principalmente não agrada muito a quem a quem dirige a quem comanda porque a gente precisa falar também das contrariedades né alguém falou aqui acho que foi a Suzy falando das dificuldades e uma delas por exemplo é financiamento dos critérios que são adotados candidaturas femininas que não recebem na verdade para a sua campanha o recurso como deveria ainda temos dentro do nosso partido candidaturas que tentam transformar em laranjas essa é a verdade não tem assim é o que eu estou usando de forma simbólica o termo laranja né até porque é ilegal a gente nem pode então não se trata disso mas a forma o tratamento que é dado assim vale para as candidaturas dos jovens né e tantas outras candidaturas a gente fala de transição mas a gente quer fazer uma transição sem pôr o jovem na transição como é que vai acontecer essa transição como é que a mulher vai se empoderar se a gente não abre não é abrir o espaço ofertar mas é respeitar esse espaço respeitar a mulher dentro desse processo político também então eu confesso para vocês que eu fui que bom que eu fui pessimista e estava errada porque eu achava que eu não iria estar aqui para assistir uma retomada nossa de ter o Lula na presidência novamente quando estávamos lá naquela desgraça toda pós-golpe prisão e tal eu juro para vocês que naquele momento eu entendia que nós iríamos levar mais tempo portanto gente tudo que se reuniu todas as condições e para que nós tivéssemos essa condição estamos governando novamente o país por mais que tenhamos as nossas críticas das alianças não desejáveis etc e tal mas é algo que nós não podemos desconsiderar ou entender como menor é uma oportunidade ímpar para o Brasil não é para nós só o PT porque ele foi o presidente do PT mas é o que está acontecendo no nosso país e por isso que esse processo eleitoral de 2024 ele é super hiper importante como o Genuino disse é a revanche e é a nossa possibilidade de avanço tem que ser o espaço da nossa construção porque eu quero aqui inclusive me incluir nessa crítica porque o que nós efetivamente fizemos nesse ano de governo nosso para essa mudança já para ir sabe preparando esse território porque nós passamos e é natural por uma fase muito assim de alegria voltamos estamos governando agora é o Lula as políticas sendo retomadas os programas lá no nosso cristé das mulheres que acabaram com ele que a Damares acabou com ele a gente está de volta e assim todas as políticas afirmativas então uma empolgação e a gente não pode cair na mesma armadilha de achar que haverá um reconhecimento natural porque o povo sofreu muito então agora vão reconhecer diferente do que não fizeram da outra vez muito pelo contrário é e muito muito pelo contrário porque aquele momento não estava tão explícito esse fascismo que ele já existia mas não estava sendo exercido e agora não e há um enfrentamento muito corajoso por parte da direita essa direita fascista eles são muito encorajados eles enfrentam isso que o Jair Lindo fala que nós temos que enfrentar não é opção não não há outra opção porque eles estão fazendo esse contraponto então ou a gente se diferencia para valer ou a tendência é prevalecer o que vem acontecendo nós quase não ganhamos as eleições gente no ano passado quase foi por muito pouco então esse pouco precisa crescer muito essa diferença para 2026 porque senão de novo né a Argentina está aí para dar uma sacudida na gente e olha o que é o perfil do povo argentino sem desmerecer daqui a nós o povo brasileiro mas é isso né do ponto de vista do ir para a rua de enfrentamento enfim então as eleições municipais elas cumprirão com essa tarefa principal ao meu ver que é de defesa do governo Lula e defender o governo Lula é levar e mostrar de forma muito didática e pedagógica para cada um que essas políticas que ainda que a pequena melhoria que está tendo na vida dele deve ser uma política macro porque essa política macro ela não é muito percebível lá sobretudo nas cidades menores enfim no município né então nós temos que levar nós temos que voltar a nossa marca nós temos que mostrar que é um projeto diferente que esse projeto tem marca tem partido por trás dele tem ideologia então nós tivemos uma guerra ideológica que não é de agora mas ela se abrofunda quando a gente fala de de igreja eu costumo dizer assim a igreja ela tem uma combinação que é do resultado do capitalismo do nosso egoísmo porque hoje é assim tudo é o eu né eu vejo muito isso se o menino passou no ENEM mas é porque eu estudei não é porque tem um ENEM eu passei no concurso porque eu passei no concurso porque eu sou aquela que sou a boa né não porque tem uma política que promove concurso porque hoje em dia nos últimos anos eu tenho concurso e aí a igreja ela tem essa pegada do eu pode parecer loucura porque você está falando de Deus mas a gente bota o pé lá dentro experimente quem nunca foi e acho que aqui deve ter evangélicos gente da igreja também católica que ela que realmente tenha sido idade na igreja e que sabe o que eu estou falando que mas principalmente essa onda que está aí e que vai muito para essa essa direita é é muito olha se você vem para cá e você ora tal dia tal hora não sei o que e você faz isso e paga isso e paga aquilo não que eu estive lá é você você vai ter seu carro vai ter sua casa você vai ter não sei o que é o você vai conquistar e a pessoa está ali apelando para aquilo ela quer melhorar a vida dela e a igreja está prometendo isso a ela aí soma-se a isso que eu estou lá eu da Maris estou lá dizendo olha venha comigo porque aí eu ainda vou fazer as leis para te garantir então tal então é uma combinação e é um resultado muito desse desse egoísmo que a gente vive e aí voltando lá para os municípios eu fico pensando que eu acho que é muito difícil fazer uma uma campanha sobretudo nos menores municípios porque as relações são muito intimistas você vai para o enfrentamento é com gente que você nasceu no mesmo hospital você fez jardim de infância junto quer compadre quer não sei quem então assim as relações e todo mundo está na vida de todo mundo muito próximo então eu imagino que isso deve dificultar mais ainda eu ouvi essa semana alguém criticando um companheiro ah mas ele não não mostra muito a cara do PT e tal eu fiquei refletindo sobre isso porque para ir para esse enfrentamento onde as relações também são pessoais afetivas certamente tem um nível de dificuldade só que o que está em jogo é maior que isso e aí eu sei que quem está aqui está se colocando é porque tem clareza do enfrentamento que terá que fazer apesar do compadre apesar da ex-namorada do ex-namorado apesar de tudo isso a gente vai ter que fazer esse enfrentamento porque afinal de contas é o nosso país que está em jogo é coisa muito maior então acho que a gente tem para além da defesa do governo Lula é claro que nós queremos eleger porque hoje o que nós temos é um número muito baixo de vereadores e vereadoras e principalmente prefeitas e prefeitos mesmo falando da federação então é muito baixo mas também precisamos de um diagnóstico muito realista muito pé no chão na hora das decisões de que candidaturas nós iremos realmente priorizar se é o executivo ou se se a estratégia melhor é tentar aumentar uma bancada na câmara de vereadores porque isso vai se consolidando eu sei que da minha opinião a gente precisa ter esse processo verdadeiramente como uma caminhada para 2026 daí a gente também tem uma uma tendência muitas vezes de fazer uma leitura às vezes muito reduzida e todo mundo e tem gente que tem muito desejo de ser vereador ou ser prefeito ou ser deputado e é um desejo que é seu que às vezes seu desejo não se encaixa muito naquilo que tem que ser um projeto maior e às vezes a gente tem que ir para o sacrifício porque tem um outro nome que tem mais chance porque também a estratégia do partido é outra agora para isso é preciso que o partido tenha uma condução muito democrática verdadeira e transparente no debate com a companheirada lá também para essa decisão ser tomada de forma que ninguém fique para trás que ninguém deixe de vir para a campanha sendo candidato ou não sendo candidato estou falando isso por causa das dores que muitas vezes um processo como esse também provoca daí a gente precisa ter esse cuidado como é que está o tempo? então estamos dentro do tempo quando eu falo dessa coisa das candidaturas e eu brinquei aqui com o Genuíno a gente falando acho que me assusta que fez um comentário dessa coisa do partido e aí eu brinquei e falei ajudaria muito se também os nossos mandatos fossem mais petistas do ponto de vista do mandato a serviço do partido infelizmente a gente assiste muitos mandatos que se personalizam e o partido vem em segundo plano acho que nesse momento sobretudo nós precisamos de mandatos que sejam verdadeiramente defensores do partido e que levantem as bandeiras partidárias e que dê uma cara do partido porque só assim nós vamos fortalecer se estamos em minoria essa minoria tem que de fato olhar para esse mandato e identificar como um mandato petista quem olha para esse mandato não pode ter dúvida de que é um mandato petista então acho que isso é fundamental para quem está se colocando aí para a candidatura ter essa clareza você será eleito e eleita no partido dos trabalhadores trabalhadores de uma federação mas você é só digamos que o instrumento para isso mas é um partido nós temos as bandeiras do partido e é isso que precisa nos mover porque nós quando a gente fala de uma disputa ideológica então onde é que nós nos diferenciamos dos outros é a partir do que do que o nosso partido define e determina então essa construção e aí falando eu tenho certeza que aqui devem ter muitos sindicalistas também nós temos feito uma discussão e o Paulão a gente estava até tendo o encontro agora do setorial sindical que a gente reclama muito que sindicalistas servem muito para carregar bandeira para ajudar a arrecadar recursos e tal mas na hora da campanha mesmo a candidatura nem sempre o sindicalista é muito bem-vindo mesmo a gente tendo o presidente da república a origem dele é sindical mas nós também sindicalistas precisamos e aí o GV não tem razão tem um desafio que é a nova classe trabalhadora mas tem também o sindicalista petista que a gente está muito preso na nossa pauta corporativista só com a nossa categoria e a gente faz muito trabalha muito e não fazemos o trabalho territorial aí lá onde eu moro lá onde eu convivo eu não me meto na vida das pessoas ali porque eu estou tão tomada e sugada no meu mundo sindical que eu só cuido da minha categoria claro que ali também tem minha categoria mas não eu não vou para a minha cidade sabe fazer ver os problemas lá do meu bairro e aí a gente não tem atuação e não não se utiliza dessa organização que a gente já tem por estar no momento sindical para também organização partidária para fazer chegar lá com maior facilidade então isso também é um debate que a gente tem feito no setorial sindical e no próprio partido aqui pelo menos a gente está insistindo muito para que os sindicalistas que são filiados ao partido que vão que façam a sua militância partidária lá no seu local de moradia que não fique só fazendo a militância dentro do sindical e na sua própria categoria que essa base se amplie porque quando a gente fala aqui do trabalho de base para da área de sustentação porque não existe outra forma é isso é cada um onde é que está organizado de que forma está organizado levar isso também para além dessa organização se eu sou do movimento negro onde é que está esse movimento negro é só entre nós ali ou eu vou levar esse movimento também lá para o meu bairro lá para a minha igreja a gente está falando muito de igreja e nós precisamos discutir sobre isso mesmo eu tenho certeza como é que isso a galera faz todo mundo lá na igreja sabe quem é quem que partido eles são agora a gente vai para a nossa igreja por exemplo eu vou assistir a minha missa eu entro e saio ninguém me conhece eu nem falo quem eu sou não faço também não envolvo na vida da igreja e nós precisamos também estar nesses locais precisamos fazer essa disputa em todos os ambientes bom aí já para concluir que para não não ir para muito além do que já está sendo acho que a gente tem então é sair da lógica que a gente que a gente ouve muito no processo eleitoral que agora é tempo de política acho que o desafio é que o tempo da política seja o tempo todo a gente tem que ter um calendário do antes durante o após então o tempo da política é o tempo todo porque senão nós não sairemos desses resultados que a gente tem sentido o que vai definir gente o resultado lá nas urnas é exatamente esse antes e o após é o que faremos com esse resultado como dar sequência a esse resultado porque a gente pode nem todo mundo vai ser eleito é óbvio que não então de mandatos nós já falamos aqui mas os candidatos e candidatas como é que esse capital acumulado será utilizado a favor do partido como é que vai dar continuidade a isso dessa organização que já que já se tem eu esqueci de falar na minha apresentação a parte que eu podia ficar mais né é que apesar de ter sido a minha primeira candidatura mulher com pouco dinheiro sem nenhuma experiência portanto nesse diretamente nesse mundo mas nós tivemos quase 23% dos votos que resultou em 356 mil votos então não foi pouca coisa foi uma baixa vitória política do nosso sentido um momento de muito desgaste enfrentando aqui uma capital do país absurdamente bolsonarista né de um movimento muito muito cruel aqui de criminalização mesmo foi muito difícil mas foi uma baita vitória para o nosso partido a nossa candidatura então valeu muitíssimo a experiência e eu desejo coragem eu sei que não nos falta então que nós tenhamos muita habilidade muita sabedoria muita humildade muita determinação para esse processo que ele será determinante para 2026 e para os anos seguintes do nosso país um forte abraço para nós muito bem Roselene teve uma campanha histórica memorável e e um registro dessa disputa real né no dia a dia então e agora com a gente alguém que está vivendo essa disputa na prefeitura com a política pública local nosso prefeito de São Leopoldo ali Banas 15 minutos bom dia as mulheres aqui presentes bom dia os homens queria cumprimentar a todas e a todas agradecer o convite da direção nacional do PT por estar aqui deve ter essa oportunidade de partilhar um pouco com todos vocês aqui as nossas experiências mas também a nossa visão sobre os desafios que nós temos queria cumprimentar o Germino aqui o nosso deputado eu fui deputado federal o Germino nós morávamos no mesmo hotel né no Torre né que hoje está abandonado né o primeiro governo Lula e é sempre um orgulho que eu vi que acompanho pelas lives também porque eu acho que fazer aqui um elogio é doendo os poucos ainda que mantém a raiz do PT nos debates estratégicos teóricos né profundos sabe uma salva e para o Rogineio porque ele reviva essa coisa que nos faz falta no nosso cotidiano queria cumprimentar nosso coordenador aqui as mulheres que estão aqui na mesa meus cumprimentos eu sou prefeito de uma cidade de São Leopoldo 230 mil habitantes sou prefeito para o quarto no mar e fui secretário de estado habitação do governo Lívio Duda no Rio Grande do Sul foi duas vezes deputado federal e também foi um dos que na constituição de 88 a gente fez um profundo debate vocês sabem que o senhor 88 foi a primeira vez que nós incluímos um capítulo de reforma urbana na constituição que não tinha e aquela movimento popular da constituição de 88 que popularizou a constituição e que deu vida à constituição e aplicação da constituição na vida real da sociedade e eu era um coordenador e depois construímos um movimento nacional pela moradia de união pela moradia de São Paulo e tantos outros movimentos urbanos para o país eu acho assim eu vou ser aqui falar um pouco do lugar que eu estou mas também quem sabe isso pode ajudar na reflexão de quem pretende ser prefeito ou de quem pretende ser vereador ou de quem é prefeito ou de quem é vereador eu sou fundador do PT de 80 em Xancherê Santa Catarina com o Fritz e com o Mescoloto e tantos outros então eu já não não cozinha na primeira fervura dizer que talvez a fundação do PT de como é que nós chegamos até aqui seja uma boa reflexão para a gente olhar o que nós estamos vivendo e para o que nós devemos caminhar senão a gente não se acerta e não anda direito hoje nós não estamos discutindo uma eleição municipal sustentação do governo Lula o nosso papel na história da humanidade é salvar a humanidade esse é o desafio veja o que está acontecendo com o povo palestino é um suicídio generalizado não tem piedade e não há um levante na América Latina contra esse genocídio no Brasil não há um levante não há orientação partidária não há orientação da sociedade um levante contra o massacre do povo palestino eu sou um militante do PT que na década de 90 a gente fazia passeata para defender o povo palestino via trafato na época que não se cometia o crime que se comete contra a humanidade é contra o povo palestino vai ser contra o povo argentino vai ser contra o povo brasileiro vai ser contra o povo uruguaio é assim que vai acontecer este é o caminho do neofascismo do fascismo do nazismo este é o caminho hoje o novo Hitler nasce Israel com apoio dos Estados Unidos que aqui eu colaboro com as palavras genuíno que é o sistema capitalista de concentração de renda é isso que está acontecendo nessa tragédia humanitária então nós da esquerda estamos lutando na defesa e na salvação da humanidade porque esse processo vai se aprofundar ele não vai recuar ele vai se aprofundar isso é a história que aponta esse caminho então eu me lembro assim que eu acho que a gente fala muito de coisas eu por exemplo na minha cidade eu fiz 10 mil casos populares com o governo Lula aí tu chegava na eleição na casa tinha uma propaganda do Bolsonaro ou de candidato direito não é assim que a gente olha e fala e a gente diz mas como que esse filho da puta vai votar no Bolsonaro por Lula do Lula a gente não diz assim a gente não se faz a pergunta o contrário como é que esse cara se convenceu a votar no Bolsonaro se ele vai no mercado o Lula é o contrário é que nós não politizamos o debate a gente acha que é uma obrigação nossa dar é uma obrigação nossa dar resolver os problemas sociais da sociedade mas é uma obrigação de construir uma gêneria política e tu só faz isso tu faz o debate real sobre por que ele só ganhou a casa agora há uns 50 anos atrás é muito simples o cara com 60 anos ganhou uma casa ele trabalhou 60 anos na vida e ganhou uma casa quando o Lula foi presidente a gente nunca politizou esse debate e portanto ele não sabe a diferença dos governos anteriores do governo Lula e a gente acha que a culpa dele a culpa é nossa que temos vergonha medo de enfrentar de não discordar vocês acham que a burguesia ela nos atura mesmo que a gente não discorde dela mas de jeito nenhum de jeito qualidade de jeito nenhum a burguesia ela bate nas nossas costas ela discorda e luta para nos derrotar sempre sempre tu pode fazer casa, estrada rua, esgoto eles sempre vão ter que dar o golpe eles sempre vão lutar para o dedo então no fundo quando a gente é vereador e prefeito a gente quer amenizar a situação e buscar as alianças a aliança a gente tem que buscar a aliança mas falar a gente nunca pode deixar de falar muito bem nunca e o ganinho e o ganinho ah é difícil né eu fui candidato a prefeito em 2016 com o Lula com o golpe da Dilma com o Lula na vez de ser preso na minha cidade foi a única cidade que nós ganhamos o Brasil de grande porte porque eu já tinha sido prefeito e ganhamos por duas razões a primeira porque nós tínhamos o legado do governo Lula que nós defendíamos o legado e segundo porque nós denunciávamos ideologicamente o que estava para vir na cidade de São Paulo e vem uma eleição de três candidatos de direito pelo legado que construímos e todos nós aqui temos legados temos legados profundos cada um de nós aqui legado no governo social legado na igreja legado no sindicato legado na luta popular nós temos legado e a gente muita vez esquece esse legado para fazer acordo político para ganhar uma eleição e que muita vez não ganha quando vem do governo então eu acho que nós temos essa aqui é o seminário a oficina mais importante desse encontro PT é o mais importante porque o Lula foi sequestrado pelo Centrão o Lula foi sequestrado pelo Centrão e eu digo para vocês o seguinte eu falo com todas as letras pela experiência que eu tenho junto com o Genuino aqui se nós não ampliar nossos vereadores e prefeitos se nós não retomar a luta política e social o Lula não termina o mandato não termina o mandato por toda a mandada que ele faz e por tudo que ele faz porque veja para votar a taxação das grandes fortunas tivemos que entregar a Caixa ao Federal que já tu entra na Caixa agora não é mais como era no começo já dificulta liberação de recursos já não tem mais orçamento já é para os amigos e nós vamos ter problema o próximo passo é o Banco do Brasil e o próximo sei lá o que vai ser preserva a saúde por quê? porque nós não temos a nossa bancada ela é insuficiente o movimento social começa a desencadear algumas lutas nós estamos fragilizados e eles sabem disso e eles têm o montante da máquina tem o dinheiro veja o que é orçamento secreto nós estamos pagando mais em menos orçamento secreto que pagava o Bolsonaro e orçamento secreto até os nossos até os nossos deputados que viraram prefeitos que estão que não tem coragem para o debate político que distribui emendas para o município para ter esse tema todo o problema isso é uma vergonha isso é uma vergonha o primeiro movimento que a nossa bancada devia fazer era fazer um movimento para acabar o orçamento secreto no país para poder ter recurso para fazer programas de sustentabilidade econômica programas de distribuição de renda programas estruturais para mudar a cidade não eles estão no mesmo esquema mas nós temos história de luta política e temos as coisas aí pelas mãos não pode ser assim não pode nós temos que falar sobre essas coisas dentro das nossas instâncias e muitas vezes a gente abraça faz festa para uma emenda de 100 mil reais de 100 mil reais o cara não dá para comprar remédio por uma semana veja eu estou bravo porque a gente sofre demais nas periferias da cidade eu vou passando fome morrendo pobre sem remédio sem consulta sem cirurgias eletivas então eu acho que o partido e a nossa tese de construção do trabalho de base não é tarefa simples não é como nós fazíamos antigamente a gente pegava uma cuia um chimarrão ia na bela do varlão sentava na casa da família tomava um chimarrão com eles comia uma pipoca rezava uma boharia e assim nós íamos fazendo o trabalho social era aquele tempo mas o que a gente queria naquele tempo fazer o trabalho social qual era a nossa estratégia era construir o PT o nosso trabalho social da SERVS e nossa era construir o PT qual era a primeira quem participou da primeira eleição do PT aqui qual era a nossa nova de campanha trabalhador vota em trabalhador veja que frase maravilhosa eu fui candidato da primeira campanha eu fiz campanha com um amigo meu pro Bianchi de Xangiré como vereador e o Escolote como candidato a governador em 82 82 e nós andávamos na cidade inteira em cinco jovens nós dizíamos o seguinte trabalhador vota em trabalhador e nós tínhamos certeza que nós íamos ganhar as eleições porque o Abel é o trabalhador que não vai votar em trabalhador fizemos a campanha em cinco nós pichávamos o Muro com o Carvão com o Diabo com o Carreiro tudo animado que nós íamos ganhar a eleição porque trabalhador vota em trabalhador veja a síntese a síntese política e ideológica nessa frase trabalhador vota em trabalhador quando abriu as urnas a gente fez um dos cento votos e a gente se desesperava e chorava porque tinha perdido a eleição mas que merda esses trabalhadores não votam na gente que eu quero que eu quero que que é isso gente não vão votar na gente se desesperava olha os amigos meus valouros concursaram comprar dinamite pra poder estourar os pontos e fazer uma redução veja a rebeldia da classe trabalhadora da gente que tinha que ter olha a rebeldia hoje meu Deus do céu a rebeldia não existe rebeldia não existe rebeldia tu só ganha a juventude tu ganha a população se tu tiver coragem rebeldia convicção e clareza pra onde é que vai caminhar você não esquece as igrejas tem isso nós tínhamos núcleos do PT tá e nós tínhamos núcleos em cada rua e cada bairro e como é que a gente construiu isso? com o que? construiu o PT depois construir a CUT e defender a reforma agrária não era assim? eram os três temas centrais contra a privatização caminhadas na cidade contra a privatização fazer a CUT defender o PT reforma agrária eram os símbolos da luta da classe trabalhadora que unificou e construiu esse maravilhoso partido do país na mergadinho do mundo qual é a nossa bandeira de luta hoje? qual é a nossa bandeira? é a privatização a gente não tem mais convicção a igreja tem vai lá e pergunta para o pastor que ele disse para o filhado dele e agar ele de tudo para a bíblia engana o evangelho mente mas tem uma ideologia tem uma organização eles tem um comitê em cada rua um comitê em cada rua a igreja é um comitê como é que tu ganha essa população? se nós estabelecer para a castoria hegemonia numa luta estratégica os temas centrais eu acho que hoje no Brasil aí o partido tem que elencar os temas centrais é contra o orçamento secreto pois bem que a gente faça é contra o estado mínimo por que a gente faça é contra a privatização que a gente faça é reestatizar a Petrobras pois bem que a gente faça a tesoura da Petrobras é uma política habitacional retomada de forma agrária nós temos que construir uma síntese a partir da necessidade básica da população aí sim se nós fizermos uma luta política para a reestatização do Petrobras as pessoas vão saber quando baixar a gasolina por que que vai baixar a gasolina se nós fazermos uma campanha como símbolo a luta para construir um programa de saneamento de habitação nesse país o povo quando ganhar as casas sabe como nós que defendemos e nós que construímos então o trabalho de base hoje não conseguimos fazer porque nós não temos os pontos estratégicos para poder convencer a população ponto não sabemos o que dizer para a população então na nossa cidade a gente faz trabalho de base sobre o que? sobre o que? você está na prefeitura no nosso caso nós e lá eu vou te contar umas experiências assim porque são fundamentais eu perdi a prefeitura em 2012 em 2012 entrou um cara de extrema direito que chegavam a cultuar a quiloquina na praça eles faziam o continente para a quiloquina mas aí na minha cidade não é fácil a vida não é só quem que tem bolsa eles não esquecem esquecem eles estão em tudo que é lugar e tão forte e são duros aí perdemos a eleição em 2016 com aquela crise desgraçada estava eu a minha vice-prefeita que era uma mulher do terceiro do P e os 40 meninos e meninas que nós juntamos o Rio de Luta pela moradia e andamos pela cidade e caminhamos todas as ruas o Rio de Luta fez uma campanha comigo lá todas as ruas e ganhamos a eleição sabe por que razão? porque a nós do PT e eu acho que o Lula o Jirinho falou precisa urgentemente fazer isso é radicalizar a democracia desse país radicalizar a democracia não é fazer o PPA por internet porque todo mundo vota mas essa pura é individualismo é sozinho reúna em algum lugar e faz algum debate como aconteceu entendeu? é importante que a gente faça isso para o povo se sentir sujeito poder falar poder olhar poder se sentir parceiro porque olha o lado tem mais gente nós radicalizamos a democracia em São Leopoldo lá nós temos 90 entidades organizadas que contribuem com o poder público conselho de tudo que é lado conselho de animais conselho da mulher conselho dos índios conselho da igualdade racial conselho tudo que tem mais gente tem conselho tem conferência radicalizou e essa sociedade se apropriou da política pública nós perdemos a eleição voltamos em 2017 pelo nosso legado mas pela organização social porque ela lutou para não deixar destruir as políticas públicas dos dois municípios do meu lado que governaram quatro, oito anos que nem eu não tem mais PT não tem um movimento que se levanta contra a prefeita que está destruindo a cidade não tem mais nada e agora na eleição nem candidatos que vai ter porque a gente fez um governo de olhando do andar do prefeito para fora e não da sociedade para dentro da prefeitura é isso orçamento participativo é radicalizar a democracia isso basta? não basta mas tu radicaliza a democracia e quando tu vai falar tu dá um discurso ideológico político e não só de governo eu vou fazer isso vou fazer aquilo sim, tu vai fazer tudo bem que tu vai fazer mas por que que tu vai fazer? qual é a razão? radicaliza o discurso também do ponto de vista de diferente nossa cultura e posição na sociedade do que a direita e temos cheio de exemplos para dizer isso cheio de exemplos muitas vezes o governo o vereador ele vai numa reunião de um conselho e tal ele faz as coisas que vai fazer ótimo as pessoas gostam mas aproveita o momento e faz educação política e ideológica na cabeça das pessoas e as pessoas nós perdemos eu sou filho de um estudante no Cajamar que o PT também não fala mais eu estudei no Cajamar eu aprendi as linhas básicas da ideologia da política hoje o nosso povo não tem onde se formar não não tem porque como é que tu se forma? ou numa escola ou numa entidade que se bota para dentro para estudar ou na luta política e na luta social na luta social é mais fácil ainda mas como não tem uma luta social a gente vai aprendendo com a governabilidade com as instâncias de poder que está na câmara aí tu começa a gostar da cruzada e merda que está lá aí tu vai tu vai começando a ficar mais tranquilo aí tu olha o pobre já fica desgraçado aí eu pergunto um negócio então eu vou passar longe é assim que é a vida é assim que é a vida mas eu vivo na minha cidade então como é que tu faz? tu chama o povo o poder bar te custa caro te dói porque te corre te gingo e muita vez te bota para correr e corre sem problema sem problema sabe por quê? ele vai entender ele vai saber que tu entendeu depois tu volta eles te abraçam e te levam para a praça se tu enfrenta tu não reconhece porque quem faz isso é porque está passando por muita necessidade imagina um cara que morre em uma favela e é 70% da população que tem dificuldade hoje não é 10% é 70% 70% não tem transporte não tem saúde não tem cirurgia não tem remédio sabe? é um negócio horroroso como é que tu quer? é? achar que tu não vai ter um enfrentamento com esse cidadão e ser capaz de ouvi-lo e nós temos dificuldade de fazer isso a nossa base política os quadros muitas vezes não orientam eu caminho muito na minha cidade eu ando na minha cidade que nem um cavalo assim só ou por tudo né? e olha não é fácil na vida mas também as pessoas te admiram demais por quê? porque sabe que tu é parceiro que tu olha nos olhos que tu partilha das dificuldades deles que tu conhece as dificuldades deles muitas vezes esquecem que você resolveu o problema é só escutar é só escutar escutar e entender e compreender e saber onde é que ele vive as condições que ele vive chega é isso que as igrejas fazem aí o que ele faz? uma cesta básica né? bó isso é uma revolução claro é tudo não, é uma revolução casado com o discurso político e ideológico que fazem usando inclusive aquilo que é sacado então eu acho que dessa conferência eu queria dizer isso eu concordo muito com o Genuínio com o João Paulo que aprendi muito com ele também né? mas eu acho que nós temos que nessas eleições ter como centro do debate duas coisas pra mim estratégicas a primeira é ter candidato em todas as cidades não importa se vai ganhar ou não vai ganhar se vai fazer 10 votos ou 100 votos não importa vai a humanidade vai te agradecer se tu for candidato pra fazer disputa política e tentar defender a classe trabalhadora nesse país e a classe média inclusive vai te agradecer na história essa é a primeira questão ah, mas não tem aliança não importa nos primeiros candidatos nós fazíamos sozinhos nós tínhamos cinco uma Kombi velha e o pessoal ria ria que o Lula virou presidente da república vai virar por virou três vezes a Dilma duas vezes mas sim então nesta eleição nós temos que ter candidato em torno da cidade pra ter cara do PT no máximo cara PT PDT que também dá pra lidar o PCdoB o PV seus partidos da federação mas tem que ter candidato pra poder nós lançar na sociedade as ideias que nós temos da defesa do Lula do nosso programa da nossa estratégia nessa situação aí todo mundo tem medo de fazer isso porque todo mundo quer só ganhar nessa atuada da história não dá pra pensar nisso que nós só queremos ganhar nós vamos perder porque nós não temos ascensão nós temos descensão nós estamos descendo não estamos subindo só porque o Lula ganhou será que nós estamos subindo? gente olha as bancadas que nós elegemos olha as dificuldades que nós temos olha as nossas cidades então nós temos ainda agora como o Lula parou mas o ano que vem é de crescer né porque se a gente não crescer o sinal é dramático é dramático não é só nos conselhos então candidato em todas as cidades a segunda questão acho que nós temos que ter os melhores guardas na Belença mas o mais importante é elaborar uma pauta política ideológica estratégica que case com a nossa ideia do governo federal pra nós ser correio de transmissão do governo da linha política do Lula do PT nacional é fazer um embate político olha aí tem temas extraordinários tema ambiental que está acontecendo esse tema da fome sabe isso é elemento muito grande pra nós enquanto trabalhadores fazer o debate e nós ganhando parte da população parte politizamos botamos nelas a ideia crítica que é esse o papel do militante político de nós trabalhadores trabalhadores que temos no PT é construir uma consciência de classe com consciência de classe a gente constrói a hegemonia não é valença política no parlamento que a gente constrói a hegemonia é bobagem dizia o Adão Preto falecido Adão Preto que o dinheiro ele brigou com o Caiado diz assim o Caiado falou assim o Adão eu compro as armas e tu bota o povo e fizer uma guerra diz nós vamos lutar contra quem? se tu pega o trabalhador e dá arma pra eles lutar contra o fazendeiro tem guerra né porque um compra as armas pro outro lutar esse é um acordo não nós precisamos pra conter a hegemonia política construir a luta política na sociedade e fazer a disputa de ideia aí pode não ser ano que vem mas nós vamos ter lideranças fortes reconhecidas porque o que nós estamos dizendo hoje vai acontecer e o Lula precisa de mais disso eu vejo muitas vezes o discurso do Lula que eu participo do conselho federativo como prefeito representando as suas representantes municípios muitas vezes eu vejo o Lula numa situação que eles fazem pra hora pra gente poder construir política e movimento social forte e macro político pra ele poder ter sustentabilidade política pra tomar decisões hoje ele toma decisões a partir dos acordos tem que fazer acordo mas se tu tiver um movimento que exige melhora a situação do plano de dados nacional é essa relação nós temos que voltar a ter então eu percebo que essa questão do trabalho não é uma situação simples não é uma situação que a gente resolve numa música cantando por aí mas nós temos experiência nós temos história nós temos estratégia nós sabemos onde é que nós queremos andar falta aglutida em torno dessas ideias ou a maioria da população que nós temos relações e todos nós temos relação com a população uma boa parte da nossa cidade grande ou pequeno município que só nos conhece porque nós temos muita política gosta da gente mesmo que nós dê uma ideia ao contrário e é isso que tem que fazer então meus companheiros e minhas companheiras o ano que vem nós temos que triplicar o número de feitor de vereadores mas o mais importante é botar na cabeça desse povo que se eles não acreditarem no nosso projeto nós não convencê-los nós vamos tudo morro abaixo vamos viver aqui no Rio Grande do Sul de Baixo d'Agua não precisa botar a cabeça pra fora é a nossa tarefa é a nossa responsabilidade não é do mundo é a nossa militante viva o PT viva a nossa viva o governo muito bem pessoal vamos passar agora pra companheira Denise acabamos de ver uma uma experiência e uma história mas uma experiência da prefeitura vamos ver agora a experiência de quem está no governo federal aplicando na prática políticas públicas só queria dizer a vocês depois eu falo sobre o projeto e o livro fazer aqui uma propaganda é esse livro periferias no plural nós vamos fazer um sorteio pra quem assinou a lista nós vamos aquela lista aquela lista de presente de presença que a gente passou depois ao final a gente vai fazer um sorteio mas já aviso que na prática nós fazemos o livro no papel mas ele também está em pdf na página da fundação que é uma excelente escola para militância vamos que vamos Denise Motadau minha amiga lutadora guerreira e atuante no governo federal é com você bom dia companheiros companheiros bom dia inicio saudando o companheiro Arthur nosso coordenador de mesa tesoureiro da fundação Perseu Abramo e saúdo também todos os companheiros de mesa aqui prefeito Vazini a Suzy a Rosilene que foi nossa candidata ao senado aqui enfrentou uma disputa importante aí com setores conservadores e nosso companheiro José Genuíno que fez aqui uma fala importante para a nossa estratégia no próximo período no que diz respeito a esse tema do investimento na formação de base para que a gente possa fazer uma disputa consistente no próximo período acho que como algumas pessoas que me antecederam já disseram aqui a gente conseguiu na disputa eleitoral de 2022 avançar no sentido de projetar alguns quadros jovens LGBTQIA+, mulheres mulheres negras dentro de uma conjuntura de resistência de enfrentamento ao conservadorismo porém isso é muito insuficiente para o que nós estamos enfrentando o ódio ficou muito arraigado e o conservadorismo na população brasileira nós enfrentamos isso cotidianamente acho que quem está no município quem está em nível federal também seja numa câmara municipal seja numa audiência pública numa assembleia legislativa como eu estava em São Paulo ontem que infelizmente acabou de decidir de forma truculenta pela privatização da Sabesp seja em nível de governo federal então é preciso que nós consigamos trazer a população para um projeto de sociedade mais coletivo com foco em relações humanas mais solidárias mais solidárias e emancipatórias nós estamos lidando com algo que ficou muito arraigado e para lidar com esse conservadorismo com esse ódio que ficou arraigado é fundamental que a gente faça esse debate esse diálogo com a população e mais do que diálogo que os nossos mandatos expressem pautas que são pautas fundamentais para que a gente possa de fato representar expressar mandatos que sejam mandatos que reflitam nosso projeto coletivo de sociedade então é só dialogar é expressar concretamente pautas e agendas vinculadas à qualidade de vida às condições de vida desde o debate de justiça climática de luta por direito a creche e segurança pública acesso a direitos acesso a saúde acesso a educação de forma que essa população sinta que de fato nossos mandatos expressam isso e não é numa linha assistencialista mas numa linha de garantir acesso a direitos e oportunidades do que que eu tô falando quando eu tô falando desse ódio quando eu falo da misoginia do ódio contra as mulheres da violência contra as mulheres eu tô falando de um legado de homofobia de transfobia de racismo de machismo que nós estamos enfrentando eu tô falando do resultado do anuário brasileiro de segurança pública deste ano que mostra que aumentou o abuso sexual de crianças de 0 a 4 anos eu estou falando de dados que mostram que aumentou em 10% o abuso sexual de crianças de 0 a 4 anos em 29% o estupro de meninas entre 10 e 16 anos estou falando de um país que mata uma mulher a cada 6 horas de um país que é campeão no índice de violência contra a população LGBTQIA+. Então esse ódio ele não é algo subliminar não é algo subjetivo leve que a gente faz um enfrentamento nos espaços públicos nas câmaras nas vereadoras do campo progressivo as parlamentares são perseguidas e tem um bate-boca nós estamos falando de uma disputa real de projeto e aí eu concordo com o Genuíno que a pauta antirracismo a pauta feminista é uma pauta que não é identitária ela é classista se a gente não considerar gênero, raça e classe se nós não considerarmos gênero, raça e classe como estruturantes como tripé estruturantes das desigualdades sociais a gente não vai para frente a gente não vai conseguir investir e se articular com esses espaços da sociedade que a gente precisa angariar dialogar e ganhar não para cooptar para apoiar mandatos mas para um projeto coletivo de país e aí nessa linha de garantir um patrimônio social um legado social garantir participação popular efetiva controle social para valer não cooptação mas pessoas que estejam entendendo na luta por garantia de direitos que ali tem uma disputa de classe e portanto todas essas lutas se articulam nós temos experiências importantes sendo forjadas sim eu acho que a gente não está 100% no escuro podemos estar 50% o caminho não é fácil ninguém tem receita é uma busca a gente tem um acúmulo tem um legado o Partido dos Trabalhadores quando a Rosilene recupera tudo que a gente viveu aqui fala eu olhava para o presidente preso para a situação que a gente estava vivendo e falava eu acho que a gente não vai esconderar isso fácil não é daqui a dois anos não é daqui a três anos eu tinha essa sensação também e a gente conseguiu com muita resistência resiliência né obviamente o mandato do Bolsonaro e o a prática dele do ponto de vista do descaso com a vida da população com os direitos com a vacina ajudou a incompetência o autoritarismo e o fascismo que ele expressou ajudaram mas a gente teve muita resiliência rapidamente mudou a conjuntura porém a gente mudou a conjuntura ganhando a eleição mas não desmontando esse ódio esse conservadorismo que está arraigado impregnado na população nesse sentido eu queria citar duas experiências acho que importantes eu não conheço muitas porque estar no governo sabe companheiro Arthur ele engole a gente ali no dia a dia na gestão ainda mais uma área como enfrentamento à violência reconstruindo o orçamento que era baseado em emendas parlamentares no último período implementando o ministério das mulheres nós nunca tivemos um ministério das mulheres exclusivo para políticas para as mulheres no Brasil ou nós tivemos uma secretaria com status de ministério ou esse ministério esteve junto com direitos humanos ou com família ou com o combate ao racismo então é a primeira vez então a gente encontra tudo muito desmontado somado a esse aumento da violência do armamento da população e do desmonte das políticas públicas na área então a gente fica muito envolvida envolvida e engolida por essa essas demandas da gestão pública é mais difícil militar como nós gostaríamos no partido porém acho que tem duas experiências importantes a acontecer uma delas é o Nova Primavera que a Secretaria Nacional de Formação do PT junto com a Escola de Formação vem fazendo numa tentativa de articular pautas não demandas corporativas mas pautas que interessam para as mulheres que estão nos territórios e buscando organizar núcleos de mulheres que a partir dessa articulação com uma formação cidadã consigam estar articuladas com um projeto mais coletivo que representem seus interesses e o Reconexão Periferias né companheiro Arthur que está aqui o Paulo César estava aqui o PC que coordena um projeto que busca identificar as organizações periféricas as entidades as instituições como vive a população que está na periferia as aspirações as demandas então quando a gente olha para a apresentação do resultado da pesquisa do Reconexão Periferias que foi apresentado a semana passada aqui em Brasília e mostra que 40% da população periférica que está como empreendedora não ganha nem um salário mínimo a gente começa a entender melhor do que a gente está falando com quem a gente tem que se reconectar então 40% da população que respondeu a pesquisa e que está empreendendo não ganha nenhum salário mínimo então aí já tem toda uma oportunidade de como a gente pode e precisa dialogar com essa população seja sobre condições de vida objetivas e reais seja sobre demandas maiores então são duas iniciativas que estão tentando que a gente tem que valorizar que eu tenho acompanhado e que a gente precisa fazer avançar e potencializar e potencializar essas iniciativas para que de fato pautas não sejam vistas meramente como algo em que num momento de campanha a gente dialoga nossas candidaturas dialogam em tese incorporam e depois isso não fica como um patrimônio social como um legado de um projeto político de país é assim que a gente foi construindo o PT e ganhando corações e mentes para ideias inovadoras está no momento dessa reconstrução mas é uma reconstrução no novo ambiente é no hip hop é no núcleo feminista que brotam núcleos feministas de adolescentes de jovens nas universidades nas escolas então nesses espaços culturais nesses espaços onde as mulheres da população cotidianamente buscam a resolução das suas demandas é que nós temos que estar presente não é só dialogar né estar presente fazendo toda uma construção de um projeto político de país é no território e algo também muito importante é são os indicadores é da última pesquisa do senado sobre violência familiar e doméstica que mostra que as mulheres que sofreram violência doméstica a grande maioria mais de 50% não procurou o serviço público não procurou a casa da mulher brasileira o centro de referência da mulher a delegacia da mulher procurou uma liderança religiosa o pastor o padre procurou uma amiga procurou alguém da família e uma grande parte não fez nada não fez nada por isso a importância dessa mudança da mentalidade que naturaliza que banaliza a violência contra as mulheres que inclusive está monetizada em sites de youtubers que no youtube preconizam a violência contra as mulheres então quando eu estou falando do ódio eu não estou falando de algo superficial quando a gente está falando de racismo de homofobia a gente está falando de algo muito concreto e real que ceifa vidas e se nós não estivermos articulados e respondendo e junto por transformações fundamentais nessa estrutura social a gente vai perder o bonde porque não são pautas identitárias são pautas classistas são pautas fundamentais para esse projeto de sociedade que a gente chama de emancipador solidário humanizado não são pautas pontuais então vamos aqui incorporar uma pauta das mulheres uma pauta do povo negro como se isso fosse algo pontual uma pauta corporativa e momentânea não isso é estruturante das desigualdades e se nós não estivermos no nosso dia a dia nos territórios construindo essa agenda cotidianamente e nos colocando como pessoas que constroem relações sociais diferentes com referências e nossos mandatos e candidaturas não expressem isso a gente de fato pode não conseguir sustentar o nosso projeto político não é nem projeto governamental é um projeto político de sociedade e lá na frente a gente pode ter surpresas novamente como infelizmente acabou de ter a Argentina então acho que a gente muito rapidamente conseguiu sim recuperar a credibilidade do campo democrático popular em especial o presidente Lula com a sua imagem rapidamente conseguiu se reconectar com a população mas não é algo ganho resolvido a gente está em permanente contradição para ir para a conclusão vou dar um exemplo aqui sabe a tudo e companheiras e companheiros em 2015 15 ali na já com uma movimentação pela pelo impeachment da nossa presidenta Dilma nós tivemos que tirar a palavra frase igualdade de gênero para conseguir aprovar a lei de tipificação do feminicídio como um crime que tem a sua pena e a sua punição agravada tivemos que tirar porque ali havia toda uma distorção dizendo que aquilo era ideologia de gênero agora em 2023 presidente Lula eleito para aprovar a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres nós tivemos que tirar o que? igualdade de gênero do projeto de lei para que pudesse ser aprovado no congresso nacional então é disso que eu estou falando nós ganhamos as eleições conseguimos recuperar a credibilidade em especial a figura do presidente e o nosso campo resistiu lutou fez campanha Lula livre acho que a gente teve toda uma construção muito forte muito importante mas não isso não está superado isso está muito arraigado isso que eu estou falando esse conservadorismo que tenta empurrar com ela abaixo um projeto que não é emancipatório é um projeto que cai a população que subordine a população a fundamentalismos religiosos e outros dogmas então o nosso papel enquanto esquerda nesse trabalho de base nessa articulação no bairro nas entidades nos núcleos de mães nas associações nos espaços culturais de teatro no hip hop são fundamentais se não de fato a gente segue de forma mais isolada de uma forma isolada que não dialoga com esses anseios e quando a gente não dialoga vem alguém e dialoga dialoga responde e ganha essa pessoa para as suas ideias para os seus espaços para os seus projetos então é fundamental que a gente siga que a gente atualize a gente atualize nossa estratégia e eu acho que não estamos parados tem experiências importantes nesse sentido que precisam ser potencializadas para que a gente de fato consolide o nosso projeto político e de fato consiga reconstruir e unir o país viva o PT Obrigado Denise é sempre bom te ouvir e te acompanhar a gente está vendo a Denise aí andando o Brasil em vários lugares seja inaugurando casas da mulher brasileira seja fazendo esse discurso essa essa prática que é tão importante da gente mudar no Brasil eu vou distribuir aqui aos companheiros da mesa o livro Periferias no plural vou pedir aqui para o Paulo Ramos que vem aqui na frente para ele ficar conhecido de todo mundo este projeto ou esta tudo bem esse projeto foi encomendado pelo PT já em 2017 que já naquela época se verificava que faltava alguma coisa relacionada com o trabalho de retomar o diálogo com os movimentos sociais e com as periferias e coube a fundação Perseu Abrão fazer esse projeto e dentro da fundação coube a esta pessoa a responsabilidade em tocar o projeto para frente a gente chamou o Paulo para nos ajudar a colocar o projeto em pé e de lá para cá a gente para vocês terem uma ideia não vou aqui ficar nós temos mais de 900 organizações mapeadas no Brasil todo organizações periféricas do campo da cidade do sindicato movimento ambiental de todo jeito e trabalhando o projeto em três vertentes cultura trabalho e violência que é justamente o que esta mesa colocou aqui de falar o que as pessoas estão sentindo estão ouvindo estão necessitando por que que a gente fala isso porque nós estamos falando em violência pela primeira vez é uma pesquisa com 10 anos de chacinas do Brasil pela primeira vez a gente tem um acompanhamento das chacinas essas 900 entidades organizações mapeadas e um trabalho sobre a nova classe trabalhadora que acabou aqui de falar o genuíno pegando principalmente os conta própria tudo isso está no painel que a gente lançou o ano que vem o ano mês passado e este ano que vem nós vamos ter um observatório das periferias com a possibilidade de acesso e tudo mais o que que vale de tudo isso além desse trabalho é uma revista mensal a fala todos os meses ouvir as pessoas a diferença desse projeto é que nós não vamos lá cagar a regra eu não vou lá ficar falando o PT fez é assim assim não o que que você acha que precisa aqui na periferia qual é a tua demanda na periferia que como vários disseram é o acolhimento que a gente fazia antes de uma certa forma que quem faz hoje é a igreja então a gente quer abrir nós temos aí o livro em papel como eu disse e depois ao final nós vamos abrir aqui algumas falas e depois ao final a gente vai fazer o sorteio com o nosso Juan que mais parece um candidato a deputado prefeito é o mais novo estagiário do projeto é olha lá é e passar rapidamente aqui para o Paulo a gente abre para algumas falas e aí faz o encerramento tá bom as inscrições até porque tem muita gente querendo falar a gente começa já a fazer de alguma forma vou tentar coordenar aqui na fala do Paulo para que para que a gente possa ter o término da mesa também porque está todo mundo cansado com seis pessoas e tudo mais mas aí ele vai falando e eu vou tentando anotar aqui as falas tá as pessoas bem enquanto a filha vai se organizando eu vou falar só um pouquinho do livro e do projeto então o livro é o seguinte a gente tentou sistematizar a partir de uma chamada para o Brasil inteiro para pessoas que queriam falar sobre a sua própria periferia sobre o que eles entendiam por periferia entendendo que periferias aqui é o resultado de contradições de classe de raça de gênero que se manifestam nos territórios nos locais de moradia essa ideia de periferia são as favelas mas também pode ser um quilombo pode ser uma aldeia indígena eles acabam criando uma forma de comunicação que tem a ver com novos anseios e novos desejos e novas necessidades de luta para o partido de massa da classe trabalhadora para o partido popular que é o partido dos trabalhadores e aqui o livro ele tem uma tanto contribuições de luta textos militantes quanto textos mais teóricos acadêmicos eu acho que é uma boa forma de a gente entender o que aconteceu com as realidades de direito organizado não dentro e fora dos partidos políticos mas principalmente fora dos partidos políticos que é onde vai ter precisa incidir mais convencendo esses coletivos a fazerem a luta política institucional mas também fazendo com que o próprio partido se transforme com pelas pautas que esses coletivos produziram ao longo dos anos dos últimos 10, 15, 20 anos que foi quando a gente governou o país e mudou a realidade do país é verdade que o PT mudou bastante mas o Brasil também mudou bastante e isso acaba se manifestando pela ideia de periferias porque é o território é o local de moradia onde a gente vive que todas as nossas opressões são sentidas que as nossas realidades precisam ser mudadas e é por onde a gente acaba pensando é onde se pesquisam que a cabeça pensa e é daí que surgem as principais ideias inovadoras que precisam fazer com que o PT se atualize organizativa e programaticamente certo então convido aí tem um livro físico tem um livro virtual e tem um painel de dados que aí não sai que dá para você para ser um bravo obrigado obrigado meu pedido meu pedido é para a gente encerrar aqui quem está na fila e três minutos para cada companheiro ou companheira fazer sua pergunta ou observação peço desculpas mas acho que foi muito bom o debate para a gente poder agora aproveitar e por favor se apresente bom dia companheiras companheiros e companheiros eu sou Fernanda Espíci eu sou uma mulher branca de 1,70m com cabelo castanho meio grisado uso um órgão esquadrado peredo eu sou secretária coordenadora quase secretária que vai mudar agora coordenadora estatal de saúde do Rio de Janeiro coordenadora geral do PT de Maricato fui secretária de saúde no governo de Maricato que criou o Tiquevara que vocês vão ver aí que está com o dele para tudo quanto é lugar hoje estou subsecretária de políticas inclusivas quero cumprimentar a mesa e dizer sim afiliada ao PT desde 93 por Miterói fui da JPT afastei quando fui mãe solo e retornei tem que dizer por que eu quero dizer isso cumprimentando vocês agradecendo a ouvi-los hoje e para mim foi muito reflexivo por isso que eu corri Arthur para pegar o microfone porque todas as falas aqui sobre como mobilizar a base como fazer é uma discussão toda não tem receita de bolo de fato e não tem aplicabilidade agora eu venho de uma cidade em que hoje exemplo para o Brasil e para o mundo que está constante aqui na conferência para que todos os municípios conheçam os projetos para entender que o maior PT de governar é possível e como tinha no público eu me lembro quando eu e o Paco começamos a discutir o Tchek Evara todo mundo falava que a gente era louco e eu deixei de ser secretária para tocar o projeto porque ninguém queria tocar e hoje está aí um hospital de referência com o melhor tomógrafo do Brasil de graça para o povo entre milhões de políticos que estão lá no estande vamos falar disso e mesmo assim nas duas últimas eleições presidenciais nós perdemos perdemos o Lula o Haddad barra Lula e o Lula perdeu em todas as urnas da cidade e eu não tenho vergonha de falar isso o pessoal a gente fica constrangida eu falo não a gente tem que fazer uma reflexão séria que o papai é amado o Fabiano é amado o Fernando Espílio é amado o Vermelhinho é ótimo o Passaporte Universitário é revolucionário mas eu ainda faço campanha de rua eu carrego bandeira e quando eu estava na porta da universidade com um bando de filhos pedreiros entrando com a camisa para estudar mas eu é Bolsonaro 22 então a minha angústia junto com o que o Vasan está falando é real as pessoas reconhecem nós entendemos que é nossa obrigação a garantia de direitos que está na constituição não é que somos petistas mas é que acreditamos na democracia mas as pessoas não entendem que nós fizemos isso que outros governos poderiam ter feito e não fazem porque isso é lei para todos os municípios do Brasil para o 5.521 e eu acho e aí é uma sugestão para concluir que é muito importante que a direção nacional reflita e eu falo muito isso com tranquilidade na questão geracional hoje o Rio de Janeiro é dirigido em sua maioria por mulheres e jovens de 30 e poucos de 40 e poucos como eu mas que para os fundadores somos crianças a realidade a realidade é hoje como a gente quer botar prefeito em tudo quanto é prefeitura e eu acho que além de prefeito câmara porque senão a gente ganha eleição e não ganha o governo se a câmara de vereadores não for nossa o prefeito pode ser o melhor do mundo não governa se o prefeito for bolsonarista e a câmara for nossa ele também não governa então eu peço que a gente faça uma reflexão sai daqui com exemplos positivos não só de Maricá mas que entenda que o PT tem 42 anos tem mulher tem jovem tem preto tem pobre tem tudo sabendo eu poderia ter um jovem todas as minhas poderiam ter jovens e a organização eu não reconheci muito obrigado obrigado companheiro estêma bom dia companheiros eu queria falar ali do lado do nosso companheiro Gino Nino quero me apresentar aqui pra vocês a satisfação imensa estar aqui representando o povo de Piratório Minas Gerais e queria fazer aqui Gino Nino é uma honra estar aqui gostei que foi tão perseguido e eu queria te dizer o seguinte eu sou fiado no Partido dos Trabalhadores desde 2003 eu fui expulso do Partido dos Trabalhadores do diretório da escola sem nenhuma audiência sem nada só porque me toquei pré-candidato do prefeito de Piratório Minas Gerais e hoje o prefeito atual de Piratório Minas Gerais que foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores traiu o partido para os trabalhadores e foi para o Partido do 14 que é o partido que ocupou da Polícia Federal de Roberto Jefferson então isso é uma vergonha se tiver algum representando ele aqui eu estou aqui para falar a verdade entendeu que ninguém está aqui para mentir eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores desde agosto de 2003 e vocês me tiraram mas a verdade vai vencer e hoje eu estou filiado do PCO só para garantir genuinamente mas eu sou pretista eu sempre fui voltei na Rosilândia quando eu transferi o título para a senadora aqui em Brasília voltei para a deputada Érica Foccaio vocês estão me entendendo então eu queria botar um basta eu queria dizer aqui se tivesse alguém de Pirapora em Minas Gerais fora Alex que dê oportunidades à juventude pessoas que querem de fato trabalhar pelo município eu tenho um projeto de fazer um restaurante popular de levar as casas populares energia solar para Pirapora que é banhada pelo Rio São Francisco a cidade para mim referência do norte de Minas Gerais a melhor cidade do Brasil é a cidade que eu amo eu sou filho de Pirapora eu queria mandar um abraço para o pessoal do grupo do movimento popular Azaga Sando Dema Araújo no Pirapora Minas Gerais o vereador meu amigo Indemar Cordeiro Paulo Barreto que reformou o Vapor e queria que não é o Paulo Geno nós temos lá um patrimônio histórico que é o Vapor Benjamin Guimarães que está lá abandonado na beira do Rio lá acabando já tem 3 anos e não reforma o Vapor que é um patrimônio histórico da nossa cidade esse Vapor veio dos Estados Unidos tem mais de 100 anos e está jogado Pirapora está pedindo socorro eu estou aqui para falar que eu sou pré-candidato independente se for pelo PT eu sou pré-candidato mas a gente vai vencer entendeu a gente vai vencer porque não está não está completa a vitória tem tem já deu não deu então obrigado gente é isso entendeu estamos juntos forte abraço até 2020 obrigado bom boa tarde já né as companheiras estão aqui presentes hoje queria agradecer na verdade esse espaço primeiro né que foi construído com fruto de me apresentar primeiro né meu nome é Patrícia Tavares eu sou secretária de organização do diretório zonal da lata em São Paulo acho que esse espaço é fruto de um esforço né que acho que converge como a Suzy falou aqui acho que a gente está em sincronia então muito do que foi dito aqui também está presente nas reflexões que a gente faz no território e eu queria fazer um vídeo de contribuição sobre o processo eleitoral ao Conselho Tutelar que a gente experienciou no nosso território da Lapa acho que é importante a gente trazer essas experiências positivas né porque elas servem para a gente manter a nossa esperança né ela não é uma esperança de um sentimento quase ingênuo não ela é fruto do esforço que a gente constrói cotidianamente na Lapa a gente teve uma votação muito expressiva ao Conselho Tutelar a gente elegeu as cinco mulheres que nós apoiamos no diretório inclusive eu fui candidata fui eleita como mais votada eu tive 3.231 votos na Lapa a gente fez uma conquista que foi fruto de estratégia coordenação unidade não é fácil manter unidade né são cinco candidatos que apesar de ter uma perspectiva parecida tem expectativas diferentes então tem atuações diferentes muitas vezes não conversando a gente pensa que elas estão soltas dentro do território na verdade elas elas são complementares e apesar de querer falar dessa experiência muito positiva diante do cenário que foi a seleção no Brasil inteiro na capital não foi diferente na capital de São Paulo não foi diferente a gente sentiu muita falta de ter um partido presente coordenando né porque a nossa estratégia foi muito bem sucedida no nosso território mas ela tinha que ter amplificado então acho que a gente entender o nosso partido como um partido que serve a organização da classe trabalhadora a gente se entender no nosso lugar inclusive de dirigente que a gente precisa coordenar esses processos né a gente precisa olhar os territórios e ouvir entender e dialogar a gente precisa falar também né a gente precisa chegar nesses espaços pra falar do meu território ali da Lapa que ele é muito muito desigual né a Lapa tem desde a maior concentração de renda da cidade de São Paulo até os bolsões de maiores precariedades e vulnerabilidades sociais que a gente encontra na cidade então a gente tem que conseguir olhar pra esse território a gente tem que conseguir ouvir mas a gente tem que conseguir se posicionar falar e coordenar e orientar é a nossa função né enquanto partido também é organizar a classe trabalhadora então a gente se lançar a esse projeto de candidatura a gente também cumpre tem que cumprir essa função de organizar eu fico muito feliz porque eu acho que isso não está presente só na minha fala está presente a gente consegue observar isso ouvir isso e presenciar isso cotidianamente dentro do nosso partido com as nossas lideranças com os nossos dirigentes mas acho que falta essa percepção e essa coordenação porque a base a base está lá e ela é indepetista quando a gente chega lá a gente percebe que ela é indepetista e muito e com muitas dificuldades então fazer-se essa reconexão não é? fazer-se a reconexão isso é fundamental muito obrigada Obrigada a Patrícia próxima companheira Gente boa tarde é um prazer estar aqui com todos vocês meu nome é Sidney sou professora sindicalista do Sindicato de Minas Gerais venho de Divinópolis terra de ninguém menos que Tletinha Zerbiet aquela bênção nas nossas vidas né? nosso mais novo senador da república bolsonarista raiz e é maus pressagens a terra não tem dados bons frutos ultimamente além dele nós temos um prefeito que é irmão de M dele e um deputado federal estadual irmão dele ou seja Divinópolis está desesperado uma bela ligaria e aí sou militante desde adolescência acho que nem tinha feito 16 anos direito quando me criei ao partido dos trabalhadores a quem me mantém muito fiel fui de movimento estudantil agora sindicalista estou na ativa na sala de aula e sou moradora de um dos programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida 1 lá na cidade de Divinópolis onde desenvolvo também um projeto social com as crianças da comunidade e por que isso? porque eu acho que o trabalho de base ele começa lá mesmo na base no meu vizinho é com a criança do meu vizinho que durante a pandemia estava solta pela rua brincando nas árvores do que tal então por que não chamar essa criança e fazer com ela uma discussão levar ela para uma aula de música levar ela para uma aula de dança que seja precária que seja no chão batido mas começar a fazer com ela uma discussão do por que que ela está ali que espaço social que é esse que ela ocupa qual que é a importância disso esse mês passado nós fizemos com as nossas crianças lá um trabalho intensivo sobre a consciência negra então vamos trabalhar a beleza do povo negro vamos contar para ela o por que das dificuldades o por que das cotas vamos começar a explicar isso lá na base mas eu faço isso alguns dos meus colegas aqui fazem isso mas e o nosso partido tem feito isso e aí eu posso responder claramente que não porque eu também acompanho o partido como filiada como eu disse me coloquei à disposição como pré-candidata vereador esse ano mas o nosso partido não faz isso nosso partido se esqueceu da base fica cada um no seu diretório cada um na sua salinha trancado ali dentro do seu gabinete como eleito mas nós que estamos lá no chão não temos como trabalhar nós não temos recurso nós não temos às vezes uma bandeira ano passado nós levantamos uma campanha do presidente Lula no segundo turno lá na nossa comunidade tem aqui os colegas que não me deixam mentir a gente não tinha bandeira para fazer um bandeirasse na rua a gente não tinha panfleto para distribuir por quê? porque o material não chega até no interior se não chega a Divinópolis que está a 120 km de Belo Horizonte imagina como é que vai ser a hora que precisou de chegar lá no norte de Minas a hora que precisou de chegar no sertão do nordeste não chega então aí fica a minha crítica ao Partido dos Trabalhadores no sentido de nas próximas eleições vamos organizar melhor esse fundo eleitoral vamos organizar melhor esse material de campanha para que todos os candidatos tenham acesso porque senão nós vamos continuar tendo oligarquias de azevedos em outros municípios do nosso país e aí não vai dar quem convive com as peças raras lá sabem bem do que eu estou falando então fica aí o recado muito obrigado novamente e bom dia para todos bom dia tudo bem companheiras companheiros queria saudar a mesa principalmente a nossa secretária Denise que tem sido um grande exemplo para mim e para a nossa cidade eu sou a Dília Bela do litoral norte de São Paulo quando eu falo todo mundo diz uau que cidade linda sim por fora mas por dentro nós estamos sofrendo com uma boa oligarquia como o Jânio disse nosso prefeito atualmente é do PL e o vice-prefeito é filho dele e nossa secretária de saúde é esposa dele a gente brinca que é o Bolsa Família de Dília Bela e nós estamos sofrendo com medo recentemente assumi a coordenação da secretaria de mulheres e estou em busca das nossas líderes comunitárias para se candidatarem e o que acontece é que muitas delas têm medo de perseguição como elas já têm as suas associações de bairro associações de crianças associações de mulheres elas têm medo de se candidatar o prefeito se reeleger e elas perderem o seu espaço elas serem perseguidas e não conseguirem dar continuidade aos seus trabalhos então eu vim aqui hoje e pedi a fala para mostrar para essas mulheres para levar para a Inga Bela que elas não estão sozinhas que o PT está junto delas e que nós vamos conseguir construir reconstruir novamente a força da base em Inga Bela e agradeço imensamente essa oportunidade a todas vocês e todos que estão aqui muito obrigada nós aqui agradecemos companheiro Bom dia a todos meu nome é Obelajara Vidal eu tenho 58 anos sou serense morador de Valparais de Goiás e sou cigano caloa povo de terreiro e a minha luta é pelos povos e comunidades tradicionais que eu tenho tentado muito insistindo dentro do partido para que nós sejamos ouvidos e tenho que encontrar dificuldades a direção do partido do estado de Goiás diversas vezes eu coloquei essa questão de como chegar aos povos e comunidades tradicionais e fazer um trabalho de conscientização política e social para essas comunidades que é bem grande número de pessoas no estado de povos e comunidades tradicionais para ter a ideia em Valparais de Goiás nós temos 443 terreiros até a última vantagem de 2022 isso equivale a um pouco mais de 25 mil pessoas de povos e comunidades de terreiro e não se chega a essas comunidades para se fazer um trabalho relevante então é muito incômodo para a gente que trabalha com o movimento de base eu estou no partido desde os anos 80 me ausentei em período porque o partido considerou que eu me ausentei e retornei ao partido e tenho insistido nessa luta de empoderamento dos povos e comunidades tradicionais que é importante é fundamental é fundamental para a construção do nosso país foi e é e sempre será então que nós estejamos ouvindo nisso e quanto a desacreditar nas possibilidades políticas do nosso povo e de quem milita de quem faz o trabalho de base eu queria lembrar um ditado cigano que disse que a promessa de um anão é cuspir longe nosso presidente fez isso então a gente pode chegar onde a gente deseja ele fez bem essa construção é isso obrigado muito obrigado muito bom dia a todas e todos queria apresentar toda essa mesa maravilhosa aqui agradecer essa oportunidade meu nome é Jussara eu estou presidenta do PT do Rio Grande do Sul do qual o prefeito também foi presidente eu sou professora sindicalista tenho 73 anos e por isso eu costumo dizer que eu já carrego as rugas e a boniteza das mulheres que envelheceram a luta para que a luta não envelheça e queria aqui trazer como contribuição ao nosso debate mas já legislando em causa própria aproveito ali dizer que nós temos o mesmo projeto o governo o partido os movimentos mas nem sempre temos o mesmo compasso e nem sempre podemos fugir das nossas contradições nós estamos no Rio Grande do Sul fazendo uma luta para evitar que o principal meio de transporte de massas que é a transurb se constitua num dos exemplos da tal desestatização que o governo Bolsonaro inseriu o nosso transporte a transurb que é um trem que sai de Porto Alegre e chega até São Leopoldo passando passando por Novo Hamburgo ou por outras cidades extensas a cucaia e que nós queríamos a extensão o que aconteceu nós soubemos quando nós ganhamos a eleição que estava ainda nesse programa de desestatização do governo Bolsonaro e nós não conseguimos retirar ainda e sabe que quem está no governo não é Denise tem uma parte do governo que anda meio sozinha assim que está na máquina e que anda sozinha só com medo que essa parte do governo consiga a privatização do trem antes que a nossa mobilização faça aérea então nós estamos nessa mobilização e eu vou encerrar com essa narrativa dizendo que nós fizemos uma grande mobilização lá em Porto Alegre nós abrimos as catracas o presidente da Transurb é nosso companheiro do PT não sei se ele gostou ou não mas nós abrimos as catracas para dizer olha povo vocês vão ter esse transporte de graça se a gente conseguir reverter esse processo nós podemos caminhar para isso porque acho que é fundamental nós fazermos o nosso papel como o próprio Lula diz ele recebe muita pressão de cima para baixo nós temos que pressionar de baixo para cima que é o nosso papel muito obrigada companheiro boa tarde pessoal companheiro Marcos queria cumprimentar a mesa vou nominar para ganhar tempo ser mais objetivo cumprimentar também meus colegas que vieram comigo lá do Paraná viemos lá da região de Cascavel o Moarão Campo Mourão cumprimentar a todos que vieram na caravana da alegria nós chamamos lá do Paraná e eu venho da cidade do deputado federal Zeca Dirceu lá no interior do Paraná que aliás tem feito um trabalho excelente no congresso na articulação da bancada representando a bancada e muito das vitórias que o governo Lula tem conseguido nesse primeiro ano de governo se deve a articulação do Zeca Dirceu representando a bancada dos deputados conseguindo aprovar matérias importantes e difíceis e eu queria fazer um comentário uma questão colocar uma batata quente aqui no colo do Genuíno que o Genuíno na fala dele ele colocou uma expressão que eu falei será que ouvi bem o que seria Genuíno criar uma governabilidade por fora da institucionalidade eu acho que tem uma palavrinha uma única palavrinha que resume isso só que é uma palavrinha que foi riscada do nosso dicionário porque nessa guerra cultural em que a gente se envolveu e todos nós estamos envolvidos até algumas palavras foram censuradas inclusive por nós próprios acho que tem uma palavrinha que resume isso o que seria construir uma governabilidade por fora da institucionalidade é uma palavrinha que para nós parece que virou um palavrão a gente tem receio de falar eu gostaria que ele continuasse e expusesse o que seria isso outra coisa que o Genuíno colocou e aí dá para levar para a reunião do diretório que é a política de alianças do PT ficamos um pouco decepcionados recentemente com a reunião da executiva nacional que abriu a política de alianças e abriu assim digamos de forma escancarada pode vir praticamente quem quiser o critério está bem flexível a nossa política de alianças para 2024 está bem larga ampla eu queria que a mesa quem quisesse colocar falasse um pouco dessa política de alianças que a executiva deliberou recentemente outra coisa que eu queria que a mesa se possível sei que o tempo está meio adiantado desse exemplos concretos do que seria esse trabalho de base quando a gente fala de trabalho de base a gente pensa lá na década de 80 até comenta na década de 90 mas o mundo hoje é tão diferente como realizar esse trabalho de base e se a gente pauta hoje a necessidade do trabalho de base é sinal de que a gente se descolou disso das raízes históricas do partido a que se deve isso por que que novamente o PT tem que fazer reunião e falar da necessidade de voltar às bases tá mas se a gente precisa voltar às bases agora em que momentos nós perdemos isso nos descolamos das bases e isso é uma crítica que muitos pensadores com autoridade no assunto dizem o PT se descolou das bases o PT está desbotado né está cada vez mais descolorido porque se desvinculou das bases em que momento nós perdemos isso porque nós estamos pautando essa necessidade agora de voltar a isso queria deixar isso tá pra finalizar agradecer a oportunidade de dizer que parte da manhã foi bastante produtiva muito enriquecedora obrigado então vamos vamos voltar aqui para as observações finais da mesa a companheira Jussara Jussara Rosilene eles estão são da educação e eu estou ela teve que sair porque tem a reunião do diretório e ela é membro do diretório nacional eu como sou só da fundação Perseu Abrão posso ficar aqui coordenando até o final vamos lá companheira de Manicá eu queria te falar uma coisa eu vivi uma experiência dramática no Acre o PT fez praticamente uma revolução no Acre mas quando tinha eleição os o governador o prefeito ganhava todas quando chegava na eleição nacional perdia eu disse o que é isso vocês ganham eleição aqui e o Lula perde nacionalmente aí quem que é o Acre hoje passar a faca assim não sobrou nada não tem nem vereador o que é isso não se disputava hegemonia não se disputava o projeto não se disputava a alternativa programática eu digo isso porque vocês estão recebendo um recado de Manicá elege local mas nacionalmente elege esse casamento aí é um problema tem que casar local com nacional quando se descasa local com nacional tem algum problema e eu estou citando o exemplo do Acre que eu vivi de maneira dramática e a situação do Acre hoje não tem nada não sei se tem alguém companheiro aqui do Acre a gente sabe que nem vereador e a gente andava lá na época do governador era uma revolução desde a época do Chico Menino olha bem se o PT não faz disputa de corações e mentes com um projeto estratégico pessoal ele pode até ir na eleição mas olha os caras vêm e derrubam tudo eu estou te colocando isso pessoal porque no meu modo de entender o PT hoje o PT continua sendo um partido de base com milhões de filiados agora a organização de base do partido e a relação desses organismos com os filiados está precária ou nós priorizamos os diretórios de base para se comunicar em torno de 3 milhões pessoal o PT tem em torno de 3 milhões de filiados 3 milhões de filiados se você tem uma comunicação com eles e eles reproduzem isso pessoal isso é uma rede só que isso está parado quando a gente fala trabalho de base é que o PT tem essa capitalidade só que nós não estamos alimentando essa capitalidade no trabalho de base na hora que você alimenta isso virou uma potência Henrique eu vivi a experiência com o presidente do PT em 2004 o Lula foi ele em 2002 em 2003 nós fizemos um governo muito muito delicado aí nós elaboramos um projeto do diretor nacional para ganhar a eleição em 2004 para alterar a correlação de força para 2006 ganhamos a eleição no primeiro turno o PT elegeu Belo Horizonte Recife Aracaju Palmas Macabá e aí foi para o segundo turno em Fortaleza e São Paulo portanto foi uma grande vitória quando a classe dominante viu aquela vitória do PT eles disseram porra esses caras vão ficar muito fortes no obstáculo da gente não é por acaso que em 2005 veio o que? no salão para desmontar a força do PT então nós temos que entender que a eleição municipal ela sinaliza ela faz a ponte se nós disputarmos com a cara como nos temos em que colocou o ali porque se a gente ficar só no aliancismo e só na moderação eu vou dizer uma palavra aqui para vocês que é bem comum moderação e aliancismo hoje faz mal à esquerda ou nós radicalizamos no bom sentido com base na nossa plataforma e fazer alianças estratégicas e pontuais o grande problema das alianças é que a gente faz tudo é estratégico aliança com o setor não pode ser estratégico se é aliança pontual aliança estratégica e à esquerda porque o setor ganha todas e nós não ganhamos nada não pode ser assim nós temos que ter um polo à esquerda aí você tem uma aliança permanente e uma aliança pontual por exemplo nas prefeituras a gente devia priorizar alianças à esquerda como vamos fazer em São Paulo com bônus como devemos fazer em Porto Alegre com a Maria do Osado aí no segundo turno você faz as alianças pontuais se você partir no primeiro turno para uma aliança amplíssima pessoal conflita para nós então eu acho que é esse equilíbrio que está faltando no modelo de aliança uma coisa é pontual outra coisa é permanente uma coisa é estratégica outra coisa é meramente tática e eu te coloco isso pessoal porque o PT traz a força da base porque ele está lá e eu acho que a grande o grande ódio da classe dominante ao PT é que o PT tem relação com a base tem legitimidade com a base agora nós temos que potencializar essa legitimidade com base de uma plataforma está voltando ao nosso partido uma plataforma para dizer Lula estamos contigo mas Lula estamos contigo então Lula estamos contigo porém não é só estamos contigo que batem as costas e vamos rir não estamos contigo para estamos contigo com estamos contigo mas tem que ser assim essa ideia que reina de que a gente qualquer crítica é ruim eu vivi essa experiência e eu tive uma lição autocrítica por exemplo no PT eu vivi esse dilema e eu muitas vezes não compreendia certos movimentos que criticavam a atitude do governo tem que criticar porque o governo é uma instância o partido é outra instância isso não pode se misturar e eu acho que porque esse partido pessoal ele é a disputa de hegemonia é com o partido o governo ajuda mas a disputa de hegemonia principalmente é do partido porque se o partido para fazer essa disputa no meu modo entender ele tem que ser um sujeito então não adianta a gente administrar os interesses de ir para o governo para o ministério para ser assessor de parlamentar nós temos que ser militante de um projeto autônomo socialista democrático emancipador aí sim você é militante de uma causa quando você não tem causas você administra interesses é da vida então eu acho pessoal que é necessário fazer esse tipo de movimento por que por que que a gente se afasta não é que o PT saiu é que a institucionalidade brasileira é uma institucionalidade oligárquica e autoritária eu vivi ela 100% e eu acreditava nela e quebrei a cara e faço autocrítico porque eu acreditava nela eu achei nossa eu achava que dominava aquela câmara só que quando os caras viram assim e disseram ó meu o Lula se eleve você estava presidente do PT você não é mais aquele belo deputado que dá informação pra nós prepara o ombro vai ver o ombro com bala do Lula aquela que explode dentro esse é o processo de luta de classe e o PT tem que refletir nós temos que nos referenciar na luta de classe nos contraditórios e chegar pro governo e fazer essa relação tensa outra coisa os movimentos sociais tem que ter autonomia em relação ao governo até porque é uma instância diferente do governo se a gente não fizer essa relação dialética eu acho que nós vamos ter problema o que que é a governabilidade que eu falo aqui a governabilidade ela tem um pé no passado eu lembro daqui a gente usava o seguinte dilema você se lembra disso um pé na institucionalidade e um pé fora da institucionalidade é uma equação correta você tem que dar mais institucionalidade com prefeito governador e deputado mas você tem que ter um pé na sociedade você tem que tensionar porque a institucionalidade brasileira ela é oligarquia autoritária o congresso nacional é oligarquia o sistema de justiça é autoritário e o executivo é também então você tem que tensionar e o PT dizia é um pé na instituição e um pé fora da instituição é um pé no palácio e um pé na rua e eu aprendi isso na dor e depois eu fui entender teoricamente então o meu modelo de governabilidade eu sei que o que o governo quer dizer e eu toco assim o debate a esquerda tem que pensar um outro modelo de revolução a gente pensava a revolução como se fosse uma greve geral um assalto ao palácio ou uma guerrilha essas formas foram levantadas mas nós temos que pensar um modelo de revolução em que o povo tem autonomia para peitar é radicalizar as manifestações a democracia nas ruas dos movimentos aí você vai medindo você vai peitando você vai construindo formas alternativas de poder popular as formas alternativas de poder popular é algo essencial para um partido como o PT por isso que você não pode englobar tudo numa prefeitura como muito bem colocou nem no governo federal porque o projeto é de transformação radical e aí a lei é o seguinte quando você chega num governo e não muda as estruturas ou você é derrubado você é computador no estado burguês não permite votar alternativa por isso que você tensiona você tensiona se você deixa de tensionar você começa a ser a ser domesticado pelo embelezamento da institucionalidade é porque ela embeleza ela é gostosa ela é atraente pessoal é brincadeira então esse é o processo que eu coloquei aqui em relação a governabilidade a aliança eu acho que é permanente e pontual permanente e pontual eu não sou contra aliança só que eu não vou colocar todas as minhas fichas numa aliança com toda a maioria da governabilidade do governo não vou eu vou tensionar qual foi o problema nosso no congresso nacional e eu penso nisso nós demos muita força ao presidente da câmara a gente tinha que negociar da seguinte maneira primeiro a gente defende a plataforma do governo segundo a gente peita terceiro aí vamos negociar nós não vamos virar a mesa você tem o que é tensionar pessoal você tem uma corda você não quebra a corda mas você também não deixa de evitar se você não amplia o raio você tensiona mas não rompe a corda porque nós não temos força para romper mas você tem que tensionar tem que polarizar quando o PT assinou a constituição mas votou contra nós não vamos compreendido quando o PT não foi ao colégio eleitoral nós não vamos compreendido quando o PT foi para a campanha do meu tetelado então a história desse partido é o seguinte é luta polarização e enfrentamento nega a negociação não porque quem luta pelo mais negocia bem menos agora quem luta só pelo menos não ganha nem as bigalhas porque os caras sabem tirar isso então essa é a coisa que eu coloco nesse modelo de aliança e quer dizer pessoal que isso é uma reflexão que eu fiz com a minha vida com a minha experiência com a minha formação e com as ilusões que eu tive no parlamento eu tive ilusões no parlamento não fui brincadeira hein não era brincadeira eu tinha porque eu acreditava naquilo e fui no limite só que eu sei o que que é isso então eu tenho que fazer uma experiência por quê? porque pra mim pessoal o PT tem que resgatar a ideia de uma militância rebelde uma militância inquieta uma militância solidária uma militância que não tem dois discursos é um discurso pra dentro e pra fora esse partido tem uma riqueza muito grande eu acho que depois de 43 anos a gente põe a eleição para consolidar o que ganhamos em 2000 e 22 e preparar o aponte pra 2026 pessoal é uma questão estratégica e eu acho que isso tem a ver com a nossa mobilização com o nosso ano eu estou sem cargo sem voto e não quero nem voto nem cargo mas sou militante aguerrido de causas e objetivos como anticapitalista socialista e petista o meu papel aqui é o de tensionar tensionar o tempo você me disse vamos lá agora eu vou me levantar mas não posso perder o tempo como perder o tempo não ganhar mais tempo que a gente fica aqui em Vécia Lima mas gente eu ouvi muito o que todo mundo falou as provocações que nós fizemos fazer aqui é daqueles e daquelas que sabem que nosso partido é o maior partido nós temos base a mídia a burguesia o parlamento o Supremo Tribunal a gente tem medo dessa base e é por isso que tiraram Dilma e é por isso que empreenderam Lula e é por isso que cada um da gente quando vai lá eles querem informar o PT olha você é até legal mas você é do partido dos trabalhadores eu ouvi muito isso na minha campanha esse partido assusta porque ele quer mudança e quando ele fala do trabalho de base é porque esse trabalho pode mandar organizado pode não ser coletivo como a gente queria mas tem pessoas que estão lá no dia a dia fazendo diferença na pandemia a gente foi pra rua ou na vizinha a gente ajudou todo mundo que a gente podia morrer urgente das nossas famílias não teve que o partido dizer olha Suzy vai ajudar nós somos esse partido agora o que é que eu questiono o nosso partido nós precisamos ter uma melhor relação com a nossa executiva a executiva tem que ouvir as nossas bases é isso que nós temos que fazer nós escolhemos nós votamos naquela executiva mas nós não podemos reproduzir internamente relações autoritárias que não escutam que tiram a pessoa que é do contra olha Suzy é muito complicada ela não vai se eleger são tramas internos que nós precisamos rever e a gente tem que viver como bom marxista com a contradição com a antítese para construir uma nova síntese e a gente fala isso mas a gente não consegue hoje viver o que é que eu tenho dito até 40 que você vai se institucionalizando que a gente até mesmo não tem espaço nem pode nem deve porque as relações públicas são complicadas mas eu digo que há uma gabinetização do Partido dos Trabalhadores deixa que coisa dessa porque todo mundo virou assessor e assessora que é importante e devem ser mas isso não pode diminuir na minha militância então a gente tem que saber o que eu estou fazendo naquele gabinete porque eu escolhi esse deputado essa deputada e quando você diz a questão se você perder a eleição é porque você não conseguiu ser prioridade é não é porque a gente precisa resgatar e dizer se você tem potencial tem embora discutir o nome de Suzy mas a gente tem as nossas forças políticas a gente tem lideranças poderosas isso é o modelo que a gente precisa pensar sem respeitar a liderança do nosso partido que eu vou bem acredito e confio eu digo lá para terminar com os companheiros do Brasil e do Ircúcio quando é para discutir classe mudança social eu estou com vocês até a morte mas para discutir raça e gênero não dá para confiar porque na hora de virar uma mulher uma mulher preta ele vai dizer que ela engravidou vai dizer que ela não é consenso que as mulheres não querem você lá a gente não pode reproduzir esse tipo ainda mais a gente reproduz a gente sofre violência política porque você questiona então a democracia tem que ser radicalizada entre nós eu tenho que ouvir o que eu não gosto eu fui presidente do sindicato eu perdi muitas executivas eu estava com muito raiva porque você acha que está certo o presidente do partido acha que está certo gente eu fui para terapia para sair da presidência no prazo que devia sair porque eu descobri veja o que eu estava andando já no mínimo a gente tem oradora no negócio do babado o que é isso é que eu estou andando a forma que eu vou tratar as pessoas o poder é transitório mas a gente quando está nele ele é tentador o que você chama de embelezamento eu chamo da ilusão do poder e a gente se esquece que estar na executiva hoje estar no parlamento hoje isso é transitório o que tem que nos mover é aquela militância de que a gente sabe que está no lugar certo é chegar lá na minha comunidade e as pessoas pedem dinheiro a mim e falam eu quero o seu voto mas eu não tenho o dinheiro que você queria que eu tivesse e eu não vou prometer emprego a você porque eu não vou dar e um vereador do meu bairro que agora ficou quase amigo porque estamos na massa ele foi lá e prometeu emprego para cada pessoa da minha rua a minha rua se reuniu comigo olha fulano prometeu ele está mentindo e você está acreditando na mentira porque você gosta não é mentira o que aconteceu ele ia ter condições porque ninguém humanamente vai acreditar que vai ter emprego para todo mundo essa política que o PT faz diferente tem um errinho na gente mas a gente não chega ainda tem gente que acredita porque a gente também reprovisou algumas políticas que não são muito positivas entre nós aí vai fora da política é assim se os gays mudarem não sei mas a gente está aqui quando Arthur ligou para mim quando a executiva nacional indica o meu nome para eu trazer esse debate é porque quer ouvir de teres é porque quer saber o que nós estamos fazendo e dizer a gente está junto para dar um de Lula mas esse central mas depois não é vivo não esse programa é foda que central é esse que a gente não trabalha que Lula tem que abrir mão de Rita Serrano que esse negócio das grandes fortunas eu fui ouvir aquele economista é uma mentira porque a gente votou quer tirar punir as grandes fortunas mas como você vai estudar não está tirando de quem tem dinheiro porque quem tem muito dinheiro não vai ser taxado como está dizendo na mídia e assim então é uma coisa que os partidos não tem que cumprir a cota porque tem que defender sim um lugar no parlamento eu também sou comportada que tem que ter a vaga mas não podemos saber porque o partido pega as mulheres e não investe como prioridade então por que? ah porque eu não sou filha porque eu não sou mãe porque eu não sou assessora o que é que vai definir o critério que você é viável e o critério que você não é viável queremos ganhar a eleição porque estamos no modelo de democracia participativa representativa que não é ideal mas nós temos que entender também quando nós só temos alguém por isso que eu vou finalizar quando a gente tem um deputado ou uma deputada que faz carreira solo porque ele não discutiu qual é o princípio que está ali porque ele está podendo ele negocia vai para restaurar o picado vai para um hotel que nunca foi vai comer comida que nunca teve e a ilusão de classe que nós cometemos também no governo quando pensou que era amigo quando pensou que aquele cara que recebeu aquele presidente era seu amigo não é o cara estava te recebendo porque você é o presidente da república mas o cara não aceita lula que é um trabalhador metalúrgico e as vezes a gente quando está no poder esquece de onde viemos e o que somos então para mim é uma honra eu acredito nesse partido que eu odeio ele a gente chega e diz puta que pariu mas no outro dia eu vou abrir e ele falou porra só tem ele cala tua boca vai com o rio porque esse é o papo do rio e ele começou a mudança obrigado a gente o rio para a produção parabéns eu venho mesmo aqui mas que me parou boa valeu muito bem vamos ouvir então o companheiro Ari para encurtar a conversa eu concordo com os dois então primeiro eu acho que ouvindo aqui as falas essa pergunta ela é recorrente o partido não faz o partido não vai não sei o que mas quem é o partido a ficar nos contos nós 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 a gente pode 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 o partido somos nós nós somos o partido eu acho que isso é uma questão também de assim como é que eu vou dizer uma palavra né quando eu impuro para o outro eu tento me livrar do meu problema então é o seguinte o nosso problema do PT ele é coletivo nós escrevemos teses maravilhosas e nós efetivamente aplicamos essas teses na vida real quando a gente produz as teses diretórios executivos uma disputa interna nas teses é uma coisa assim fantástica análogo juntura luta política organização de paz cometer que controla pá 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 depois tu vai ler no final do mandato não funciona nada então ele é um problema do ponto de vista coletivo e onde é que está a raiz na minha opinião desse problema coletivo é que antes de nós sermos institucionalidade nós tínhamos uma luta enraigada com um olhar específico nós acreditávamos no socialismo na revolução eu andava como militante político na década de 89 90 na minha cidade tinha lá assim tinha uma rua chamada General Osório digo aqui eles vão botar Che Guevara quando nós ganhamos nessa cidade tinha uma outra rua lá não sei o que vamos mudar vamos botar Karl Marx nós ganhávamos assim que esse sonho hoje na nossa militância mais jovem na nossa militância recente mais recente ele não existe mais porque nós deixamos de produzir esse sonho e construir esse sonho porque nós não lemos mais a teoria porque a gente não estuda mais porque a gente não faz debate político não organiza os trabalhadores não dá um discurso político que reflita isso aliás nós riscamos nos grandes encontros para a Rede Globo não falar mal da gente a gente riscou para o socialismo se fala lá no cantinho porque a direita incorporou no debate estratégico de hegemonia política que o comunismo e o socialismo é o mal da humanidade e nem esse enfrentamento a gente consegue mostrar veja hoje falar em comunismo e socialismo é o mal da humanidade e eu tenho certeza que muitos tremeram na base que eu falei em socialismo e comunismo são referências teóricas históricas do ponto de conceito de classe de valores que são fundamentais para combater o neoliberalismo combater o capitalismo são modelos econômicos diferentes modelos de relações sociais compromisso com a sociedade diferente claro uma disputa eleitoral uma cidade como lá São Bradinho lá no Rio Grande do Sul é falar isso e de repente ele não te deixa mais entrar na cidade mas seria uma beleza sabe por quê? porque vira ali notícia na LBS dois moradores que falaram socialismo e comunismo não entram na cidade a cidade se faz saber o que é socialismo e comunismo como a gente não faz nós perdemos o debate ponto não é assim o jaduíno não é assim? por que a gente ocupa o margem interna? para criar o fato político para a sociedade debater a ocupação o significado por que a gente ocupa uma área urbana? os fatos políticos é que constroem a síntese política a ideia política o conceito político e as pessoas se enxergam nele quando eu ocupo uma área urbana muita gente critica mas quem não tem casa diz assim pá eu acho que tem um jeito e depois você pode ler eu ocupo com 10 aqui 3 meses tem 300 famílias sabe? essas pequenas coisas eu acho que o PT deixou de refletir deixou de pensar deixou de estimular deixou de entusiasmar veja hoje quando eu fui presidente do PT a justiça está aqui ainda não sei hoje o nosso partido qual é a opinião do nosso partido sobre temas estratégicos? qual é a opinião do partido na minha cidade eu falo da minha cidade eu falo vocês avaliam sobre temas estratégicos governo municipal resolve tirar todo mundo dos cavalos da rua e paga 18 mil reais para cada proprietário de carroça para poder construir a sua vida de outra forma qual é a opinião do PT? nenhum é do governo está errado tinha que discutir com o partido para o partido encampar isso fazer ação com ação política partidaia divisão de mundo estratégia sabe? então eu acho que hoje o partido não tem voz nós se confundimos com a instituição da Cate hoje o parlamentar fala do governo fala do partido sabe? aí não pode mais botar a gente do governo no partido sabe? mas não dá autonomia para o partido falar brigar discutir se der vai com as duas patas para cima porque não pode falar mal então nós temos no meio do embrólio estratégico que nós precisamos resolver se a gente quiser dar um passo além do governo Lula esse é o problema nós temos o Lula que vai fazer um governo com muitas limitações eu não queria falar do governo mas eu sou o prefeito de uma cidade que é maravilha governar com o Lula uma maravilha todos os programas que o Lula lançou são um programa extraordinário para a sociedade a minha pergunta é o seguinte nós vamos aplicar vai ter dinheiro para fazer com esse modelo que está encarcado aí não daqui um ano dois anos se não reverter a situação estrutural do Estado brasileiro que o bolsonarismo criou não destruir esse Estado brasileiro que amarrou o bolsonarismo amarrou os programas do Lula vão ficar pelo caminho como é que tu resolve isso é com a Câmara Deputada que os aliados que nós temos interno que é minoria é com a sociedade civil organizada com os movimentos organizados para poder tensionar que esses programas sejam colocados na roda porque um ano antes da eleição vai começar a aparecer a Casa Mulher Brasileira é duzentas duzentas não sei quantas né nós vamos conseguir fazer do jeito que está não vai ter orçamento para fazer tu tem que derrubar tu tem que mudar o governo vai conseguir com esse centrão não vai é assim na forma de vejeadores tem um programa por exemplo que eu vou sugerir aqui que é o melhor programa que o governo Lula nos primeiros mandatos fez que se trata do tema da violência simples foi o Tarso General Ministro lançou um programa chamado Mulheres da Paz vocês lembram desse programa Mulheres da Paz da Secretaria de Segurança foi o melhor programa social que o Lula lançou nasceu no governo porque dialogava com a organização das mulheres na periferia estruturada na periferia hoje na minha cidade eu tenho umas 40 50 mulheres que passaram com esse programa são as grandes lideranças hoje e referência era lá que nascia os programas de conscientização de mobilização e coisas mais então nós temos que ter programas de governo minha casa minha vida é um grande programa eu fiz essa minha casa agora como é que tu faz com que esse programa que é do governo construído pela prefeitura ou pela iniciativa privada tu tem ali os núcleos que dialogam a transversalidade da política você não tem recursos do programa para fazer isso não tem um projeto para fazer isso mas o que acontece principalmente no Mato Grosso o programa Minha Casa Minha Vida está ligado ao governo do estado que não faz parte mas eu estou dizendo assim mas não o programa que nós lançamos quando a gente tem um olhar diferente você tem que estruturar a política de formação de conscientização política a gente faz muito bem a política de resolver o problema da fome da miséria de atender as pessoas de fazer mas não faz a política nem na prefeitura muitas vezes nem no governo estadual e federal que é o processo de conscientização isso tem que estar amarrado na política institucional e nós no PT perdemos muito porque nós se não tínhamos que institucional eu fui vereador fui deputado federal fui prefeito quatro mandatos nós se livríamos com essa porcaria se não tínhamos com essa porcaria nós não conseguimos mudar o Estado brasileiro o Estado brasileiro na sua legislação de modo geral ele está alincado ali na estrutura da detentura militar na forma de fiscalizar de controlar de fazer de executar sabe é um negócio horroroso horroroso pra tu fazer uma obra pública tu leva três anos quanto faria em seis meses por quê? porque está amarrado uma estrutura de poder econômico centralizado de um monopólio de produção tu não pode ter tecnologia alternativa porque tu não pode registrar porque a caixa não aceita veja se for levantar todas as questões que nos amarram nesse modelo aqui e eu espero que nós tenhamos força política nesse governo a gente consiga romper com algumas coisas pra poder dar um passo adiante pra poder sobreviver na política institucional na política regional ou na política de execução e de melhorar a vida da classe trabalhadora então eu acho que quando a gente fala do partido fala da autoridade o grande elemento nosso da participação popular e social é transformar o homem e a mulher em sujeito nós temos muita dificuldade de transformar os homens em mulheres em sujeitos a gente transforma eles em coreia de transmissão e não de sujeito sujeito pra pensar sujeito pra criticar o sujeito é pra ajudar a construir e aplicar esse processo é um processo que nós precisamos aprender juntos então não dá pra fazer crítico porque não é um aprendizado de uma nova lógica mundial diferente lógica mundial então eu acho que essa nossa oficina aqui da base essa base é uma base mesmo a base nós tudo temos base aqui nós temos tudo base do governo Lula é outro jeito então eu acho que é importante a gente refletir no miúdo o partido se assumir essa questão da comunicação sabe essa coisa toda tem muitos elementos que dá pra se refletir se a gente quiser dar um passo adiante do ponto de vista de construção de uma sociedade mais humana mais fraterna mais justa de que o povo esteja verdadeiramente no orçamento hoje a gente dá 600 reais pra uma família e acha que botou no orçamento porco, viu o que o cara faz com 600 reais e não compra comida o mês inteiro percebe? mas nós estamos contente e o povo está contente mas não pode nós ficar contente em negócio desse é transitório ele é transitório ele está no orçamento de fato isso é um cidadão que possa fazer o que vem dentro da sua vida botar o cunho no colégio estudar ir pra praia passear comprar presente no natal isso é botar o povo no orçamento nós temos matando a fome do povo que já é um avanço extraordinário mas nós não podemos se completar com isso então no nosso discurso com esse povo tem que dizer isso ter outra família é pouco mas nós temos que lutar pra querer mais e pra isso precisa né essa é a ideia a gente se contenta com aquilo que a gente faz diferente da burguesia a diferente da burguesia ela faz pra manter o povo submisso a sua lógica e nós temos que fazer pra construir o povo autônomo a lógica da burguesia esse é o jogo tá certo só pra falar tchau eu queria falar mais dessa questão dessa articulação transversal entre os diversos projetos e programas de governo porque ela é fundamental dentro do PRONAS e do Programa Nacional de Segurança Cidadã está sendo retomado o Mulheres da Paz é coordenado pela Tamir Sampaio o PRONAS está sendo retomado é muito importante e pra nós na área de implementação de políticas para as mulheres é muito importante essa transversalidade com saúde com educação com justiça no Parto Nacional de Prevenção aos Feminicídios a gente está construindo essa ação porque tudo que a gente falou aqui de formação tem a ver com mudança de mentalidade né porque se não haja a penitenciária pra prender agressor e haja a casa da mulher brasileira pra atender mulheres em situação de violência se a gente não muda a cultura machista misógina que propaga incentivo e estimula violência contra meninas e mulheres então pra nós quando a gente fala de formação de educação a gente está falando mesmo na construção de uma outra sociedade né de um país de fato onde a gente possa ter igualdade entre homens e mulheres respeito acesso a direitos a justiça e toda e desmontar essa estrutura de ódio tão arraigada que a gente vem enfrentando isso passa fundamentalmente por formação e pra encerrar porque eu sei que né todo mundo já bem né saturado e com compromissos aí pro almoço no período da tarde citar esse exemplo que a Mayara trouxe né não que a Patrícia trouxe principalmente Patrícia dos conselhos tutelares né essa é uma pauta que foi sequestrada por setores religiosos não é uma pauta que a gente valorizou valorizou como pontualmente então eu ouço experiências pontuais onde o PT cuidou capacitou candidatos a conselheiros filiados orgânicos ao partido defendeu essas candidaturas com a legitimidade e a representatividade o respeito que tem pela população e venceu todas ó o Tantana e o Todas Lapa ela trouxe um exemplo aqui excelente e muitos santos que mais gente onde nós Brasília Brasília que eu fui falar pro Jaci ô Jaci a gente se ferrou nos conselhos tutelares ele falou não 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 se ferrou não aqui não a gente fez um trabalho a gente capacitou é que você tá vendo com um olhar muito paulista Denise e passando a régua não né então é fundamental isso né essas demandas são quando eu falar que demandas das condições de vida da população conselho tutelar creche apoio pras mães solos capacitação profissional legítima pra trabalho decente não pra ser empreendedor ou empreendedora entre aspas e não ganhar nenhum salário mínimo essa articulação essa articulação essa presença essa vamos assim dizer que o PT expresse essas demandas não é só dialogar né botar na pauta dizer que vai apoiar é que expresse nas suas ações essa demanda eu não concordo com tudo não que o Genuíno falou mas eu concordo com boa parte principalmente nessa parte que ele fala de uma plataforma a gente sabe que pra garantir governabilidade e muitos dos projetos que a gente está defendendo aqui tem sim que fazer uma política de alianças porém tem de fato que saber do que a gente não vai abrir mão que nem a companheira do Rio Grande do Sul falou aqui tô preocupada com a posição do governo em relação às privatizações dos estados a gente não vai abrir mão dessa pauta de defesa de serviços públicos de boa qualidade como um direito da população na água no gás na saúde na educação certo? isso é nossa marca nós vamos abrir mão disso? não vamos e tem outras pautas que eu não vou aqui me alongar que a gente não vai abrir mão tem uma governabilidade vamos assim dizer momentânea que não é permanente que é inclusive necessária para aprovar programas e políticas essas que a gente vai defender junto à população mas obviamente que a gente não pode comprometer a nossa pauta estratégica estamos juntos e juntas um grande abenço pessoal queria antes de encerrar e ver aí como é que a gente faz o sorteio cumprimentar aos nossos tradutores de Libra que ficaram esse tempo todo aqui trabalhando mais do que o tempo provavelmente que eles imaginavam e também dizer igual a Denise eu não concordo com tudo que foi feito ou com tudo que foi falado na mesa mas eu acho que o partido está precisando é disso primeiro respeito pelo contraditório segundo abrir o debate de forma mais aprofundada terceiro que as instâncias e os espaços no partido se abram para aquilo que nós estamos falando aqui que são os atores quando a gente fala base periferia é aquilo que nós estamos dizendo tem que ouvi-los tem que ouvir as pessoas claro que grande parte do que foi dito eu também concordo e também acho que essas ideias vão ajudar a conferência a ter no final um relatório que ajude o PT porque é para isso que ajude o PT a se preparar ainda melhor para a disputa eleitoral do ano que vem então em nome da Fundação Perseu Abramo agradecer e muito não só esta mesa tão representativa quanto provocativa quanto e a presença de vocês que estão aqui até agora nossos companheiros e companheiras militantes e que continuam acreditando e vão continuar trabalhando para fortalecer o nosso partido tenho certeza que